Muito bem meus amigos, estamos aqui de volta Começamos como sempre invocando a Santíssima Virgem Maria e o Santo Padre Pio de Petrotina Para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa Antes de mais nada eu queria avisar que estou ministrando o curso de A Geografia Parassimétrica do Caralha 4 aqui em Colonial Heights, Virgínia Interessados falar com o misterioso senhor Eduí Ferro Peraí, 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 isso aqui não é Throat's Peak, isso aqui é o Guten Morgen Ah é? Então, pau no cu dos ursos Guten Morgen Brasília, estamos aqui de volta Eu, quem que eu sou agora né, bom, bom, eu não sou o Olavo de Carvalho Você também não é, quer dizer, talvez você seja né, esse é o problema agora Estamos em crise de identidade total aqui Eu sou o Flávio Morgenstern, você não é, talvez você seja o Olavo Mas enfim, ninguém sabe, agora está tudo aqui confuso Estamos aqui de volta, este é o Guten Morgen Podcast do Sem Sim Comum Neste podcast nós estamos certos, se você discordar da gente você está errado Corrige-se imediatamente Hoje estamos aqui com as presenças ilustríssimas Ilustríssimas, radiantes, brilhantes É show de efeitos especiais no rádio sabe, efeitos visuais e tal né Ninguém está vendo que vocês brilham, vocês brilham no escuro e tal Mas, bom, essas pessoas brilham pra caramba Estou aqui com o meu produtor, o produtor do Guten Morgen Felipe Triele, por favor E aí moçada, tudo bem? Finalmente hein, está aparecendo, aparecendo no Guten Morgen Pois é, depois de tanto tempo Nosso cozinheiro pai do Felipe Luiz de Marnoto Boa, estamos aí E aqui nosso grande professor, o grande especialista E aí a voz do Jardim das Aflições, Roberto Malé Olá, tudo bem? Eu tenho que deixar você por último Porque quando chega a sua voz assim, fica todo mundo com vergonha de falar né É, agora zoou tudo Bom gente, vamos aqui falar hoje do filme O Jardim das Aflições Filme de José Esteófilo A respeito da obra ou da vida Ou de sei lá o que Do Olavo de Carvalho O filme que está em cartaz Foi o filme que não deveria existir Um filme sobre Olavo de Carvalho Nem deveria existir Filme mais polêmico do ano Que gerou todo esse bafafá E estamos todos nós na lista de agradecimentos Olha que parte legal né Isso aqui é muito da hora Não sei como é que se faz um podcast sobre um filme Se bem que os caras lá de Pernambuco Que tentaram censurar o filme também estão Também estão A parte mais legal Isso aqui pouca gente percebeu Mas na hora que o filme terminar Eu sei que muita gente ainda não viu o filme Mas na hora que o filme terminar Assim, a gente vai subindo todos os agradecimentos Depois dos nossos nomes Dos nossos ilustres nomes Que estarão lá brilhando Que é a parte mais legal Aí é a parte mais legal A parte mais legal Os últimos nomes que aparecem ali na lista de agradecimentos É de todo mundo que falou Que aquele filme não poderia existir Que aquele filme seria um fiasco Que tem que boicotar esse filme de todo jeito E o filme tá sendo sucesso também por conta deles Imaginou eu fazer um filme da socialista morena Aparecer meu nome Tipo, obrigada Cara, eu não sei Eu acho que nunca mais saiu na rua Depois de uma coisa dessa Puta trollada desgraçada Eu não sei como é que você faz um podcast sobre um filme Vai ser cheio de spoiler Então por favor a gente fale É isso Queima a roupa Para aí Não, começa Vai, hostess Fala alguém Bom, não dá pra fazer um spoiler Sobre um filme que é um documentário Certo? Tipo, não tem uma história ali sendo contada Mas eu acho que todo mundo tava esperando Ver aquele Olavo de Carvalho Falando palavrões no Trout's Peak Verdade O spoiler é O urso morre no final O urso morre no final Caçada de urso pra cima e pra baixo E o filme não tem nada a ver com isso, né Acho que ele é uma experiência estética É difícil você condensar uma filosofia Numa obra visual Eu acho que A primeira coisa que eu tinha a dizer Sobre esse filme O fato dele existir Como é um filme que não existe Já me deixa muito feliz Porque eu conversei com o Josias Bem antes Quando a ideia surgiu Ele veio aqui na panela Ele veio almoçar com a gente No nosso aparelho aqui De resistência E aí ele A gente conversou Ele começou a falar Não, porque eu tô pensando em fazer um filme Sobre o Olavo de Carvalho E eu não quero que seja um documentário Daqueles típicos Que entrevista um monte de gente Que contraponto E essas coisas Não, eu quero fazer um filme Que seja isso que você falou Uma coisa visual Que tenha um pouco daquela filosofia Mas que seja Eu sempre lembro Daquele filme Não comparando de jeito nenhum Até porque eles são incomparáveis Porque um é um documentário O outro é Mas aquele filme Nem sei se o Teófilo gosta Pode brilhar comigo A Árvore da Vida Que quando eu vi Quando eu assisti esse filme Eu fiquei muito impressionado E não Eu não conseguia saber a história do filme Eu saí do filme assim Meio em choque Falando por que eu gostei desse negócio Então eu acho que Final de 2001 Maltzendo Espaço É É uma coisa que você vê o filme E o filme te diz alguma coisa E você nem sabe Num nível diferente Então eu vou te dar um spoiler Eu nunca vi A Árvore da Vida Mas eu sei que ele é uma mistura Da teogonia com os trabalhos E os dias do Exíodo Então Pois é Eu não tenho esse nível de intelectualidade Mas isso vem Enquanto as pessoas estão trabalhando Estudo grego Quem é que tá certo Mas só pra O que eu queria dizer mesmo Porque eu sou um pouco prolixo É que o fato do filme De eu conversar com o cara E de repente ver o filme pronto Eu como um artista Que tenho há 20 anos Um disco Que eu tô fazendo Até agora nada Que eu não lancei Parece certos escritores que eu conheço É Exatamente Nós conhecemos Pra mim só isso Cara É uma coisa muito legal Eu virei muito fã do Josias Porque ele é um moleque Super vivo Tipo moleque Sei lá se ele tem minha idade Mas ele tem jeito Não, ele é moleque Moleque Pirra Garoto Garoto E essa coisa de realizar E quantas vezes De um Uma turma não esquerdista Radical Que é o que tem hoje Na cultura Conseguiu concluir um filme Tecnicamente impecável Com tanta coisa legal Com uma filosofia Que as pessoas Não tão acostumadas A ouvir Que a filosofia do Olavo O Olavo é assim mesmo Você liga uma câmera O cara fala Tem um monte de coisa Você concorde ou não Tem um monte de coisa Interessante Você pode É outro nível de conversa Do que você Então só isso Cara Pra mim já é É até difícil Claro que a gente tem Coisas a criticar Como qualquer filme Até se eu ver O Poderoso Chefão Eu vou criticar um monte de coisa Mas eu acho que Antes de tudo Eu não sei como é que vai ser Não O Poderoso Chefão não Olha eu sou meio chato Não mentira Mas Eu acho que A primeira coisa Que eu queria deixar Registrada é isso Tipo que legal que ele existe Que legal que o cara fez Fazer Pra mim isso é É muito legal Eu acho que uma coisa Bastante interessante A gente pensar Em relação a isso É que o Olavo Sempre falou pra gente A respeito do aspecto Cultural das coisas E pouca gente Entende o que significa Você lidar com a cultura Dá a impressão Que você tá lidando Com bens de cultura Sei lá Um filme Uma música Um disco Etc Etc Mas ele sempre tá dizendo A cultura é aquela coisa Que funda a sociedade Ou seja Ela é anterior à política Ela é a base de tudo E a gente não consegue No Brasil Desde 68 Transmitir mais nada Isso aí ficou tudo Nas mãos da Não é só da esquerda Mas assim Na mão da esquerda Ou de gente ruim Pra quem consegue Diferenciar um do outro Sem ter nenhuma capacidade De você transmitir Quais são os sentimentos Do povo brasileiro Quais são nossas aspirações Até na primeira aula Do curso dele Acho que na verdade Na aula anterior A primeira aula Aquela apresentação Do curso Se não me engano Ele fala que O Brasil O único país do mundo Isso aí não tem nada a ver Com dinheiro Porque tem países miseráveis Que não conseguem fazer isso Mas tem O único país no mundo Cuja literatura atual Ela não reflete A realidade atual Isso aí não tem nada O Malé aqui Que é do teatro O grande produtor A gente estava até comentando Aqui agora há pouco O grande professor Aqui nosso De teatro Pode explicar isso Muito bem Ainda mais sendo do teatro Que é visual Ao contrário da gente É No teatro A gente está encontrando A mesma coisa Que você encontra Na literatura Que é Eu acho que Nos últimos 40 anos No Brasil As artes começaram A ser instrumentalizadas No sentido de que Em vez de retratar De ser o que O próprio Olavo Sempre comenta Aquela expressão do Crote Uma expressão De uma impressão Na verdade Ela quer forjar Uma impressão Quer criar Nas pessoas Quer modificar As pessoas E direcionar O seu pensamento Para determinada Para determinada Objetivo Objetivo político Então Não há Quer dizer Uma coisa Que é fundamental No símbolo E portanto Nas obras de arte Em geral É exatamente O fato de que Ela é múltiplo Semanticamente Você não tem Uma tradução Você não pode Direcionar A leitura Do símbolo Num sentido Ele vai ser Sempre passível De múltiplas Interpretações E na medida em que Os artistas Começaram a querer Conduzir o público Numa determinada direção Você foi perdendo A dimensão poética E foi se tornando Nem diria retórica Mas Abaixo de Propagandística É, virou por ideologia A morte do imaginário Exato Isso veio Veio na cola De um movimento Que também começa No início do século XX Que foi essa progressiva Destruição Ou negação Da ideia de forma A ideia de que A forma Ela seria Opressora E Chegamos no final Do século A ideia de que A arte é uma pura Manifestação Como uma interjeição Sem forma nenhuma Uma pura vontade O Olavo fala isso Da poesia Simplesmente fala O que você está pensando E acha que aquilo É O ato de fazer xixi É Na verdade Eu tentei dar uma amenizada Mas já que a gente está Literalmente Literalmente Aquela obra de arte Do Carmejano Macaquinhos Eu costumo dizer Para os alunos Não confunda Expressar Com espremer Não, Olavo mesmo Eu tentei dar uma amenizada Ele fala assim Porque As pessoas acham Que poesia é inspiração Uma coisa que vem de dentro Isso aí é um peido Poesia é outra coisa Vem de dentro E é curioso Que essa coisa da forma Os grandes mestres Da forma Que mexeram nisso De alguma forma Nem sei se vocês gostam Provavelmente o Flávio não gosta Não gosto Tudo que eu acho legal Não sei o que você está falando É uma bosta Mas o Picasso Por exemplo Uma bosta Falei Sabia Sabia Mas ele é um cara Que conseguiu mexer na forma Só que o que ele fez Ele primeiro desenhou Um búfalo De um jeito impecável Com uma realidade E aí sim Eu acho que isso Que as pessoas confundem Eles querem chegar No Picasso Na transformação Da forma Antes de dominar a forma Os elementos mais primários Exatamente Isso serve pra música Isso serve pra cinema Roteiro Porque tudo isso Tem uma Tem técnica Não é uma coisa Que simplesmente Você viu Tem um cara Eu acho que é Robert McKee Que tem um livro Que chama Story É um livro até meio famosinho Nem sei se os roteiristas gostam Mas ele fala uma coisa Parecida com isso Que não adianta você assistir Seis milhões de filmes E falar pronto Agora eu vou Fazer um roteiro Porque Se você não tiver A técnica da forma Você vai fazer Mais um Que é uma mistura Daqueles todos Sem Sem a expressão mesmo A técnica é um jeito De você Conseguir acessar A sua expressão O Daniel Meu sócio Também fala a mesma coisa Primeiro você vomita A primeira coisa Pra você fazer Uma obra de Depois você olha Aquilo e fala Pô isso aqui é um vômito Que merda Deixou arrumar agora E aí sim A inspiração É só Aquele clássico 1% inspiração 99% transpiração Você vê O que você sentiu E a partir dali Você constrói Uma coisa Que conecte você Aos outros Senão vai ficar Uma punheta É A arte É porque a gente Tá falando Um filme sobre Olavo A gente precisa Ele não fala Cuidado Imagina Puta que pariu A arte Até em grego Tekne Aquela coisa que Platão e Aristóteles Tanto falam É justamente A gente perder Esse lado técnico Ou seja De estudo E o filme Ele é tecnicamente Justamente nesse sentido De Burilar o negócio Muito bem feito A gente O filme é muito bonito Visualmente Pra você condensar Aquilo ali Numa expressão Visual Acho que A primeira coisa Que o Josias Fez muito bem Foi ir pra Virginia E filmar aquele lugar Sim E o filme Ele começa justamente Com o Olavo Falando daquela diferença Do campo Do campo pra cidade O que é o ser De fato O que é Você ser um homem Um homem na natureza A gente acha que A vida de verdade A gente tá aqui Em São Paulo Puta causa Em Nova York Não sei mais onde E aí você Descansa no campo E volta pra vida de verdade Não, a vida de verdade É lá, né É no meio do mato Então eu acho que foi Acho que foi uma ideia Bastante filosoficamente Profunda Pra você começar um filme Mostrando O choque, né E aliás Eu acho que a filosofia Do Olavo Ela é chocante Acho que ninguém Acho que ninguém No mundo Talvez hoje Tenha uma filosofia Tão chocante Quanto a de Olavo de Carvalho Tanto que ninguém lê, né Você reparou Que não tem crítica Ao Olavo de Carvalho Que leu algum livro dele O meu primeiro contato Com o Olavo Que foi Noventa e quatro Talvez Quando ele lançou O Imbecil Coletivo Eu tinha livraria na época Minha livraria Era a única Que tinha pilha Do Imbecil Coletivo Porque eu tomei contato Eu li A primeira vez E aquilo foi um choque Mas um choque profundo Porque Você acha que As coisas estão resolvidas Na sua capa Sobretudo quando você tem Trinta anos Quando você é jovem É, jovem É uma merda Eu já não era tão jovem assim Já não era tão jovem assim Já era marmanjo Mas era idiota E aí Era o Imbecil Coletivo Era o Imbecil Coletivo Eu fazia um pouco De parte daquilo Foram dois caras Que me deram um choque Que aliás São ligadíssimos Foi uma entrevista Com o Bruno Tolentino E o livro do Olavo Que foi Saiu mais ou menos Na mesma época Foi na Páginas Amarelas Da Veja O Tolentino E o livro do Olavo O livro do Olavo Eu peguei por pura curiosidade Nunca eu tinha Ah, minto O Paulo Franz Uma vez citou ele Num artigo Mas Ampaçã Falando que era Uma das grandes cabeças Do Brasil Aquilo ficou Eu não prestei atenção E quando eu li A gente estava falando Do choque Quando eu peguei O O Imbecil Coletivo Peguei pelo título Porque eu gostava Já de De O título Eu também li Porque eu faço o título Polêmica Meu Deus Aí Eu comecei aquilo Tomei um tapa Assim E aquela Confusão de sentimento Falei assim Porra Ele está falando A real E eu estou gostando disso Quer dizer Tem alguma coisa errada aí Depois é que Cara Aquilo foi É porque o seu Olavete Em 2014 É uma coisa Em 96 É 95 Você descobri Aliás Mas 97 Quando o consenso Não tinha Era Lula A gente não tinha visto Tudo que estava De tão errado Na esquerda Exatamente A gente estava em pleno O Fernando Henrique Eu acho E aí foi Então essa O que o Flávio falou É realmente Não só a filosofia Do Do Olavo É chocante Como a Simples prosa dele A forma A personalidade A forma de olhar As coisas Choca O A cabecinha Forjada E nos anos 60 Que foi o meu caso Entendeu Então você imagina Quatro Cinco gerações Com essa mesma formação Nas universidades Na música Nas artes Etc De repente Toma um tranco desse Por isso Por isso que ele está Bagunçando a cabeça De todo mundo Por isso que o filme Do Menino Do Josias Está sendo um escândalo Não era para ser um escândalo É um filme Até Há quem diga Que é pretencioso Eu acho Despretencioso É um filme Simplérrimo Nesse sentido Esteticamente Não tem grandes Inovações Grandes viagens É um filme belo Não tem laser Não tem laser Não tem nada É um filme belo É um filme bonito Uma trilha fabulosa Quer dizer Juntou Uma bela história Entendeu Uma historinha Lá Que se conta De um velhinho Da Virgínia Que tem uma Uma visão de mundo Interessante Entendeu Mesmo que se não se goste E depois tem outra Só para finalizar Meu choque Uma das coisas Que me chocaram No filme Um filme Um documentário Nacional Que não tem depoimento Do Ziraldo Caralho É chocante É chocante É você honesto Sentir falta Eu acho que seria Muito engraçado Você imagina Eu acho que podia fazer Um Jardim das Aflições 2 Só também Assim como Um imbecil coletivo Ele foi dedicado Inclusive a Paulo Francis Acho que alguma Segunda edição Sei lá Não lembro Mas ele No frontispício Na hora que você vira Abre a primeira página Do livro Antes de você ver qualquer coisa O Olavo Ele fez um Um tipo Complete aqui Este livro É um Aí coloca lá Mistifório Reacionário Sei lá Mas o que Devia ter um Jardim das Aflições Só com o pessoal Xingando o filme Isso Isso aí seria As repercussões As aflições Dos Jardins das Aflições As aflições No Jardim de Trás Como certas pessoas Disseram Eu acho que assim Só pra gente falar Sem querer fugir Falar tanto do choque Mas assim Até na palestra Que eu fiz Do lançamento Do filme Aqui em São Paulo Eu falei disso Que A filosofia do Olavo Acho que ela choca Inclusive Quem já concordava Um pouco com o Olavo Antes Quando você Se depara com o Olavo Pela primeira vez Falando tão claramente Aquilo Hoje é fácil No cenário intelectual Que tá no Brasil Hoje Por conta do Olavo É muito fácil Você falar Eu não sou marxista Ou falar Muito mais Imagina Você não conseguia falar Que privatização era legal Nem o liberalismo Tinha chegado Imagina o conservadorismo Com cassis Entendeu E ele no imbecil coletivo Ele já começa assim Tipo Vamos lá Charles Sanders Peirce Filósofo de quinta categoria Pega os grandes Ele não briga com Ele não briga com Ele só briga com Um cachorro grande Ele não vai brigar Com o Emir Sáder Entendeu E é curioso Porque isso Às vezes dá aquela impressão Do cara iconoclasta Mas não é Porque você vê Que é fundamentado Mesmo que você não concorde Tudo bem Eu não acho que todo mundo Tem que concordar com o Olavo Mas É tão claro É aquilo que você falou A clareza Do jeito que ele escreve Do jeito que ele pensa É muito honesto Eu acho que A honestidade No pensar e no falar É o que me encanta também Às vezes Mesmo que eu não concorde Eu falo Cara Isso acontece comigo Em vários livros Que eu leio Várias coisas Quando tem aquela crueza Assim Que você vê Que vem de um lugar Diferente Que o cara tá Vem de dentro É Nem é viado Falar que vem de dentro E viado não Porque o Zuckerberg lá Reclama Mas enfim Eu acho que Essa sinceridade Emociona Por isso também Que tem uma questão No filme Que eu acho Interessante Que é Quando a gente racionaliza Ele fica um pouco mais Você consegue encontrar Vamos dizer Mais defeitos Tipo Ah Quer ver Vou dar um exemplo De rodas De conversa de amigos Tipo O Bruno Talentino Por exemplo Não é muito bem apresentado Porque ele é uma Pessoa importante Na vida do Olavo Apesar dele estar ali E tal O filme tem uma hora e meia Não Não Mas são coisas São coisas que poderiam Sim É uma escolha Só que são coisas Que você racionaliza E realmente Você pode pensar Pô Poderia ser diferente Mas quando você Assim Tudo bem Que eu tenho Algumas coisas Que já me deixam Torcendo pelo filme O fato do cara Ter realizado O fato do José ser um cara legal Que eu gosto O fato de ser o Olavo Que é um cara Que eu admiro Mas se O dia que eu parei Pra sentar A primeira vez O corte final Sem pensar Eu vou até repetir Pra não ficar isso aí E você vai gritar O caralho depois Fica muito bom O dia que eu parei Pra assistir O documentário A primeira vez Sem pensar em nada Sem pensar na técnica Como eu vou no cinema Pra assistir qualquer filme Você não vai pensando Em quem fez E como é A sensação No final Fala Puta Que legal né O cara fala um monte De coisa legal Tem umas imagens bonitas Tem uma coisa Meio da Da casa do cara Que tem gente Que acha ruim Tem gente Que acha bom Mas foda-se Quando você acaba O filme Você fala Pô Legal Gostei Pode ter gente Que não gosta Mas eu Pessoalmente posso dizer Tá lá Podia ser diferente Várias coisas Eu acho que Isso foi uma coisa Que eu aprendi Compondo também Você É um recorte De um momento ali Você tem aquele tempo Uma hora e meia Você vai ter que tirar coisa Então você tem que É sempre uma escolha E é sempre doloroso Cortar É que os americanos Chamam de você jogar fora Os seus bebês Você vai ter que cortar Sempre doloroso Na forma final Eu acho que o filme Ele conseguiu De novo Não tem nem como dar spoiler De um documentário Mas ele consegue justamente Mostrar de uma maneira visual De uma maneira bonita De uma maneira agradável Sobretudo O filme não tem nenhum momento Que te desagrada Eu acho que isso Mas aí eu acho que Um pouco o que o Felipe falou A gente tem A gente torce Muita ligação Eu vi esse filme Crescer aqui É difícil Mas eu não vi assim Por exemplo Nenhum jornalista Conseguir falar Olha tem uma parte Ali que dói Você sabe que isso Foi o que me Deixou assim Pô o filme deve ser bom mesmo Porque todas as críticas E tem Dá pra fazer Eu mesmo posso fazer críticas Inclusive as críticas Já começaram antes do filme existir Elas não são Tão profundas A ponto de falar assim E os caras devem estar procurando Porque ele é a persona não grata Quer queira Quer não Sobretudo na imprensa cultural É o nome dos livros do cara Imbecil coletivo O mínimo que você precisa saber Pra não ser enciota Os caras deviam estar esperando Aquela coisa Meu vamos Aquela coisa que a gente O pessoal do nosso lado Costuma fazer Uma coisa meio mal feita Tudo bem A mensagem é legal Mas a forma é uma merda Então assim De repente vem um negócio Que porra Não tem muito o que dizer Tecnicamente Você pode até falar Ah o Olavo É engraçado que Uma das críticas Mais contundentes Era sobre o pensamento do Olavo Que eu acho que é a coisa Menos criticável Mas tudo bem Mas pra aquele cara Não Era do tipo que Ah ele fala Nem lembro Ah fala que o capitalismo é bom Sei lá Uma merda assim Sabe Aquela coisa bem óbvia Que claro que é bom Sei lá Tipo Você vê que o cara Era um Comuna daqueles bem clássicos Então Curioso é que a Maioria das críticas Que eu vi Pegavam no ponto De ser um filme adulatório Aham Etc Como um Agora Procura Pega qualquer filme De algum personagem Da esquerda No Brasil Aquilo é adulação Entendeu O que se mostra ali É o Olavo Falando o que ele pensa Óbvio que tem Um olhar Simpático Ele é simpático Ou seja Ele sente o autor E que não é escondido Não é uma coisa que nunca foi Ele é um admirador Do Olavo Agora pega Eu vi há pouco tempo Por coincidência Um dos trechos De um filme Que na época Eu vi Eu vi uns trechos Há uns dias Que é o livro Sobre o João Goulart O Jango Daquele Silvio Tendra Aquilo é uma babação De ovo João Goulart É quase que um santo Entendeu Que poderia ter salvado O Brasil Da sua miséria Eterna Não vê Olga É o filme da Olga Diário de motocicleta Não, tudo bem É ficção Mas é uma ficção Com uma história real É uma história real Dos documentários Todo documentário De um diretor Que admira O personagem Vai ter Um olhar simpático Mas é uma coisa tão óbvia E essa foi a crítica Mais contundente Ah, o filme é adulatório É uma Uma geografia Mas aí também tem Outra coisa Uma coisa é um documentário Como O Ninguém Sabe o Duro Que Eu Dei Do Simonal Que eu acho Um dos grandes documentários Que é pra pegar o personagem E pegar todos os lados Da história É um documentário Jornalista Exatamente O que eu acho Que as pessoas Confundiram um pouco É a intenção Do Josias E ele sempre também Foi muito claro nisso Não é um documentário clássico No sentido de Ah, vou pegar todos os lados Da história Não, eu quero Condensar uma ideia Que não é muito Palpável E misturar Com uma sensação E o cara Entremeado Com o que o próprio Olavo fala sobre ele Eu acho que tá Objetivo Achieved Como é que fala Você que fala em inglês Mission accomplished Mission accomplished Melhor ainda Então Tudo bem A gente pode falar Talvez ele tenha mirado Mais alto E não chegou lá Talvez as pessoas Tenham Mas eu acho que Tá O filme tá aí E O que ele é Me agrada Aproveitando Só um negócio A gente tá falando Mais que o Morgan No coisa Isso é demais Isso é histórico também Só Malê Que não para de falar Malê Malê Cala a boca E é o que mais tem a dizer É Exatamente A única voz Que tá no filme Aliás eu queria falar Depois sobre Sobre a voz do Malê Quem não quer falar Sobre a voz do Malê Todo mundo quer falar Sobre a voz do Malê Só aproveitando O último gancho Sobre forma As críticas partiram Mais dos Olavetes Do que do pessoal Da esquerda Eu percebi Porque assim Acho que todo mundo Queria estar no filme Todo mundo queria estar no filme Todo mundo falou Desculpa aí pessoal Queria pensar assim Tipo Ah mas eu teria feito Desse jeito Eu queria ter feito Daquele jeito O que mais Faz né Faz Pra começar Eu acho que é o que O Josias teria a dizer Porque eu conversei bastante Com o Josias A respeito disso Vai lá e faz É Eu acho que assim Existe uma Vamos fazer outro gancho então Tem a mentalidade assim Do crítico E do cara Que põe a mão na massa E vai lá E faz o negócio O Brasil Ninguém faz nada Você tenta criar Igual o Sense Incomun A gente tenta criar Um sitezinho Minúsculo Mas assim É todo mundo Pra dizer o que a gente Deveria fazer Mas não tem um desgraçado Pra ir lá e falar Assim Tá bom Você quer ajudar Então põe a mão na massa E faz né Tipo Quem mais me ajudou Foi aqui o O Triel Que eu produzo Ou então me dá dinheiro Ou então me dá dinheiro Desgraçado Põe dinheiro na minha mão Eu sou o cara que faz Eu sou o cara que carrega o piano Você não vai carregar a porra do piano Então paga quem faz Quantos guitarristas precisam Pra trocar uma lâmpada É Um pra trocar E doze pra criticar Eu faria melhor Melhor e mais rápido E a forma do filme Não é uma aula Não é um filme Daquele documentário típico Do tipo O cara fala Aí daqui a pouco aparece alguém E fala Tá vendo Ele falou tal coisa É E o que ele falou Isso aí eu acho que É uma escolha artística Tudo bem É E eu achei a melhor Eu confesso Ah mas aí Porra Você também é fã Não mentira Não Eu sou fã do José Eu sou fã do Olavo Mas assim Eu acho que foi a melhor escolha Por um detalhe Eu nunca vi um filme Sobre um filósofo Não vi nem o da Ana Arendt Que acabou de sair Eu nunca vi nenhum Mas eu sempre tive curiosidade De ver como é que é a vida Do filósofo Entendeu Tipo O filósofo ele acorda Ele começa a filosofar Já Ele acorda já pensando em rei Já põe a mão no queixo Ana Arendt que você diz É o filme É a ficção lá Que é uma ficção Autobiográfica Eu achei que fosse documentário Enfim É que é muito bom É bom Alguma hora eu vejo Juro que alguma hora eu vejo É um belo filme Mas tipo O filósofo Eu sempre quis ver a vida normal do cara Sabe Ver o filósofo trabalhando É diferente de ver o filósofo obrando Que isso aí eu vejo o Leandro Karnal fazendo o tempo todo Obrando naquele sentido mesmo O filósofo trabalhando Ou seja Aquele cara que ele Sabe Tá com um cachorro Tá com uma linha em casa Os filhos chegam Isso foi uma coisa que eu achei sensacional do filme Porque assim A aula do Olavo Eu vou ver na aula do Olavo Eu não vou pro cinema pra ver aula Caceta É outra forma Não E é mais ou menos como quando eu vejo um cara produzindo Um cara Um músico fazendo Tem aquele documentário dos 10 discos importantes Ou sei lá quantos discos Que o cara filma como foi gravado Acho que é essa a sensação Como é o seu ofício De certa forma Não sei Ou tem a ver com ele Você vê como é o por trás É muito bom É o making of É o making of da filosofia do Olavo Acho que isso aí foi É E ele consegue fazer a relação entre a filosofia do próprio Olavo E essa vida cotidiana Sim Isso Às vezes o filme começa com aquela grande panorâmica Acompanhando o carro Um drone E eu vejo que ao longo do filme Retorna essa ideia de Primeiro abrir pra um mais universal Tanto visualmente Quanto tematicamente E depois ir fechando pra coisa mais particular Chegando assim lá no cachorro mesmo Ou então os dois sentados no sofá O casal Né Uma coisa mais íntima Depois dali ele começa a ampliar de novo Então tem um movimento de universalização Como a música Além da espiral Tem um movimento de ampliar e reduzir Sabe De ir como universal E cair no particular E isso Acho que isso é uma grande virtude Tem esses dois movimentos Essa ideia da espiral Onde as coisas vão retornando Em outros De vários pontos de vista E paralelo a isso Essa ideia também De uma panorâmica Panorâmica E depois de fechar no detalhe E abrir E fechar Né Legal Você vê Você tem um olhar bem mais aguçado Eu não percebi Não E você falando é óbvio Agora eu começo a perceber Como acabei descobrindo Até uma curiosidade Pra quem vai Ainda não viu o filme Que o Olavo reclamou No meio das gravações Que ele tinha que trocar de camisa toda hora Ele falou Porra Deixa eu ficar com a minha camisa Ele vive reclamando disso até hoje É É É Exatamente Porra Porra Tira camisa Põe camisa E aí Ele percebeu Num filme Que A narrativa Vai acompanhando A tonalidade Das camisas É um detalhe fabuloso É do cacete Isso é óbvio Que eu não percebi na hora Mas lá no inconsciente Você percebe Que o filme vai escurecendo Até a morte Até a hora que ele começa A falar da morte Exatamente E vai fechando Quer dizer São os detalhes que Tapados como eu Não percebem Na primeira olhada É que um detalhe de making of Interessante É que é o seguinte Eles precisavam trocar tanto de camisa Porque eles não passaram tanto tempo Na casa do Olavo assim Ou seja Acho que eles gravaram o quê? Quatro dias Se não me engano Foi uma coisa É Foi meio Foi corrido Você imagina O que que você pegar uma câmera Enfiar na cara do sujeito Falar filosofia O Ramel Em quatro dias Saiu tanto Porque assim Eu conheci o Olavo Passei duas noites Na verdade Na casa dele E percebi que ele é assim Você Tipo fala assim Olha Quero falar sobre Hegel Sai Sabe E ele fala as coisas Mais sensacionais do mundo Ali Tipo Pá Na tua cara E eles tiveram Muita sorte De fazer esse filme Com o Olavo Porque acho que deve ser Nesse ponto deve ser fácil Você enfia a câmera Na cara do sujeito E tem lá Insights sensacionais De novo Não é uma aula Não é tipo Um resumo da filosofia dele Teve gente que falou Que assim Ah o filme ele é baseado No livro Jardim das Aflições Ele mal fala Do livro Jardim das Aflições É Ele passeia Ele passeia Tem mais ali A filosofia do Olavo Tá aí Como tá lá E elas se encontram Mas é isso Ah né Esse negócio da espiral Que a gente tá falando A música do Sibelius Que a música do Sibelius Ela é feita em espiral Que tá no filme Aliás falando em música Eu acho que merece Uma menção honrosa aqui O Guto Brignoli Que é quem fez A música original Que é aquele momento Que tem um acordeon Não sei se é exatamente Esse instrumento Mas parece uma sanfona Um acordeon Além da composição Ser fantástica Encaixou no filme De um jeito natural Porque pô Você tá lá Com Sibelius O tempo todo E tem que fazer Uma música original E dialoga com o próprio Sibelius Não é um negócio Muito lá Com a gente grande E o Guto É um grande compositor Ele mandou Algumas composições Que ele já fez A gente tem conversado Depois Foi por causa do filme Eu descobri Que a cidade Da minha mãe Que é Espírito Santo Do Pinhal Ele também foi criado lá Ou tem família lá Então É espiral de novo Várias coincidências Exatamente É o drone subindo E o filme Que eu comecei Conversando Dessa história De fazer a trilha E depois eu vi Que realmente A minha área É mais música popular E tal Ele é mais ou menos Como Hoje a gente Eu não sei se Ele também fez Mas ele seria Meio que uma metade Erudita Da minha parte pop E vice-versa A gente tem Um diálogo Um diálogo Muito legal E a gente com certeza Vai fazer coisas juntos Mas eu queria Falar publicamente Assim O que eu já falei Pra ele Que assim A parte da trilha A primeira vez Que eu vi Antes de conhecer O Guto Eu já fiquei Encantado com a trilha É muito simples É muito rápido Mas tipo Me chamou muito a atenção E que tem a ver Com a própria filosofia Do Olavo de novo Porque o Olavo Ele também Ele vai filosofar Como ele faz No Facebook hoje Já que ele tá escrevendo Pouco artigo Ele fala de temas Extremamente eruditos De uma maneira Escrachada Foi o que eu falei Inbox Só que de novo Você precisa ter a forma Você precisa ter estudado Aquele negócio a sério Por 50 anos Não, foi o que eu falei Pra brincar Eu falei pro Guto Exatamente isso Eu mandei pra ele Os Taturanas Que você já ouviu Que sou eu Meu pai e meu irmão Os Taturana Gente, a melhor banda Do mundo Por favor Vocês precisam ouvir os Taturanas Que a gente faz As coisas mais pro humor E tal Que sou eu Meu pai e meu irmão E meus irmãos Mas tem um que tá na Irlanda Então ele não participa sempre E a gente Tem esse lado Do humor e tal E eu falei Cara, Guto A gente precisa se juntar Porque vai ser o Shostakovich Com a Dersi Gonçalves Que nem o Olavo fala É isso que a gente precisa E eu acho que é isso Eu sempre gostei Quando tem o Monty Python Todas as minhas referências culturais De humor Tem sempre uma ligação de popular Com o erudito Assim Do cu ao cosmos Como eu gosto de falar Então Eu acho que Esse é um pouco o caminho Que a gente teria que fazer Que a esquerda faz Não tão bem Porque a filosofia deles É bosta Mas se fosse boa Já fizeram bem Na verdade Mas eles Não, mas eles tecnicamente São foda Eles tem coisas que Que encantam Você vê um filme como Avatar É encantador É uma bosta Todo o roteiro É uma propaganda safada Mas é É tecnicamente Incrível E o roteiro Ele é Correto Naquela história Que a gente falou Tecnicamente Da técnica Então assim A gente tem que aprender A fazer direito Essa parte Sem falar assim Não, eu vou ficar Com o meu monóculo Aqui na minha Biblioteca Além do Cara, a gente precisa Sair pro mundo O Josias Ele foi muito Firme Nesse propósito De sempre falar Isso aqui é um filme Isso Isto não é Não é um tratado De filosofia Isso aqui é um filme Deve ser visto Como um filme Como é um filme Sobre Olavo Aí todo mundo Quer analisar o negócio Como se fosse Um tratado Filosófico É É E exige explicações Essa coisa até de Dizer quem é o Bruno Por exemplo Seria uma explicação Nota de rodapé O que não cabe Dentro de uma obra Poética Da narrativa Claro Desse tipo de narrativa Aí eu acho Que tem um É quase um Um inside joke Que acontece Com o negócio Do Bruno Por isso que eu queria Falar da tua voz Você faz lá Uma entonação Bruno Tolentini Sei lá Como se diz isso Pra quem não Não sabe É que o Malê No filme Ele lê aqui O prefácio Do Jardim das Aflições Que foi escrito Pelo Bruno Um trechinho Do prefácio Porque esse prefácio É mais longo Que o livro Mas é interessante Isso porque Uma das críticas Das poucas críticas Diretas ao filme Assim né Que o cara Fala claramente Qual é a crítica Em vez de falar Não Foi justamente Não Porque o tom Da voz Não lembro Você chegou a ouvir Alguém falou isso Alguém falou Não Olha Não sei se foi no Globo Falou que é meio Lento E não sei o que E o cara não percebeu Porque ele não tem cultura Pra isso Ah tá Eu pensei que o cara Tinha sacado Que era Não não Ao contrário Ele tava criticando Porque o tom da voz E não sei o que Nesse momento Mas realmente Se você não tem Essa referência Você fala Pô Ele poderia ter falado De outra forma Mas o Paulo Cruz Nosso amigo Ele falou Caraca Como é que eles conseguiram O áudio do Do Bruno Tolentino Lembro o prefácio Mas aí Por isso que eu digo Que é Inside joke Porque meia dúzia De gente Ouviu o Tolentino Sim Falando Entendeu Isso aí fica uma coisa Sim Mas é uma inside joke Mas o filme Não tem que ficar Explicando isso Olha ele está Fazendo a voz Do Bruno Mas Peraí Um asterisco aqui Se o que você tem A criticar no filme É o tom de voz Não sabe se o elogio O filme Não mas aí que tá Se o cara tivesse Um mínimo de Porque o cara O crítico de cinema Eu imagino que alguma cultura Mais do que o Um cara que tá lá Assistindo Fala Ah O cara é o crítico de cinema Ouviu o nome O cara tem que entender Era desse primeiro áudio Então É Do Bruno Depois do programa Depois do programa A gente procura E deixar específico Ah e é uma bobaia O cara queria achar Pelinho ovo ali E eu acho que Faltou justamente isso Pô Primeiro que Se a crítica é essa Caramba E é uma coisa proposital Você foi atrás Eu lembro que você chegou A ouvir Áudios do Bruno Entrevistas É a gente gravou aqui E ainda quando eu vim No carro Pra cá Eu vim ouvindo Ainda alguns áudios Que o Bruno Falou em seus poemas Pra pegar um pouco Aquela Não e funcionou Porque a única pessoa No cinema Provavelmente Que conheceu o Bruno Os áudios do Bruno Falou Caraca Como é que eles Encontraram Um áudio do Bruno Depois com o tempo Ele viu que não era Mas assim A primeira tapa Que o cara tomou E eu acho que A intenção do Josias E sua Era justamente essa Então a ideia Foi tua ou do Josias? Foi minha Foi tua né É na verdade O Josias queria Duas vozes distintas Queria dois atores Um pra ler Cada trecho Pra mim seria Malê malê Porque eu leio No final O texto do Ortega e Gasset E nós não encontramos Eu não tinha Ninguém a sugerir Ele não conseguiu Ninguém E eu sugeri Eu posso fazer Uma voz distinta Ah legal Né E aí Quis fazer Não propriamente Uma imitação Da voz do Bruno Mas uma alusão Sim Exatamente Não tem a ideia De reproduzir Exato Não é uma imitação Não é uma imitação Não é o cara Que imita o Lula Né É Tinha um carioca Aqui Mais ou menos É uma intenção É isso É pegar aquele O ritmo Por um lado E o tipo de ênfase Que ele dava Que ele tinha uma coisa De carregar As palavras Exatamente Mas é engraçado Por exemplo O Olavo Ele fala bastante A respeito de vocação Acho que são três coisas Por exemplo Ele cita bastante O Goethe Os anos de aprendizado Do Wilhelm Meister Que é um livro inteiro Sobre vocação Ele fala muito Do Viktor Frankl Que é Faz toda uma psicologia Baseada em vocação Ele fala disso Esteticamente também Então Encontre sua própria voz O que o mundo Está te chamando Para fazer A voz A vocação O que o mundo Está te chamando Para fazer Ou seja Você pode estar No meio De um campo De concentração Você pode estar No caos absoluto Você tem um propósito Para ser realizado ali Encontre a sua voz E vá Nesse aspecto Eu acho que o filme Ele conseguiu Traduzir Muito De uma espécie Vamos dizer De Não um sentimento Mas é Meio uma disposição Do Olavo Como pensador Em relação As pessoas O que eu quero dizer Mais ou menos o seguinte Ele sempre foi Extremamente criticado Desde o começo Da carreira Hoje Ele tem admiradores Apesar dos críticos Terem ficado Muito mais ferozes Ou seja O crítico hoje Nem leu Olavo mais Certo Você vai ver que Vai ver nos comentários Desse podcast Lá Ah Olavo Não sei mais o que Você vai ver Não tem um filha da puta Que vai nem ouvir Esse podcast A gente fala mal Pode ter Não tenha a menor dúvida Ninguém vai nem ouvir Ninguém vai ver o filme Antes de criticar Sabe Teve um crítico Eu estou procurando aqui Eu estou tentando achar Se ele é da Folha Não lembro de que lugar Que ele é Para vocês terem uma ideia Ele falou assim Não porque É um filme sobre a filosofia Do filósofo Lávore Carvalho Eu falei Já está meio estranho isso aí É Que é um Um pensador Sem religião Com uma certa admiração Pelo misticismo católico Você fala Porra meu O cara não entendeu Uma frase Não Espera aí Você não pesquisou No Google Cinco minutos Tipo a coisa mais óbvia Do Olavo É que ele é católico Sabe Você não pesquisou Cinco minutos Antes de ver um filme Porque o filme Tem uma cena Que ele fala Nem sei se eu sou Religioso Exatamente Eu simplesmente gosto Da realidade Ele vai lá e mostra Porque ele é católico A partir da realidade O cara grudou nisso Que nem um Porra meu Um afogado A ideia dos afogados Como a Alessia cita No final do filme O curioso É que ele fala isso Justamente Mostrando O quão religioso Ele é Porque ele fala Eu não sou religioso Porque aquilo aconteceu É eu gosto de realidade Eu sei que aquilo aconteceu Tipo Ele está indo além Da religião Não atrás Ele não está antes Sim, sim Ele está assim A história toda Aquilo é real Não é uma mitologia Sim Então o cara não entendeu isso Que aí sim Qualquer leigo tem que entender Porque ele foi muito claro No que ele disse É triste né Porque você vê que o nível Eu acho que o Luíde e o Malê Podem falar muito bem Porque assim O Olavo Para ele fazer essas coisas Ele não precisa só ter genialidade Ele precisa ter coragem Eu acho que Eu não vivi os anos da ditadura Eu não vivi Sabe O começo da carreira do Olavo Por exemplo Mas você não tem que ter Simplesmente leitura Você precisa ter uma certa coragem Com seus pensamentos Sabe Você precisa ter virtudes Até para ser um filósofo Que hoje estão Em falta no mundo Tipo assim Se você encontra a verdade Você esconde Você fala assim Olha tem certas coisas Que eu não preciso Que é melhor não É E você sabe que eu vou entrar Numa seara aqui Meio Polêmica Porrada Porrada Tira o porra de bomba agora Até porque Eu Nesse assunto Eu sou bem Em cima do muro Bem PSDB Puta que pariu Eu sou PSDB Mas no sentido de estar em cima do muro De não ter coragem É Ser covarde Ser covarde O que eu acho que O que tem em comum No Trump No Bolsonaro No Olavo É justamente isso As pessoas Admiram a coragem De eles terem De eles dizerem O que pensam Mais até Do que o que eles dizem Sim Tipo não no caso do Olavo Porque o que ele diz é do caralho Mas o Bolsonaro Por exemplo Ele fala 50 coisas Eu concordo com duas Mas o fato dele falar as outras Com coragem De chegar e falar Enquanto Os nossos políticos E não só políticos Jornalistas E agentes culturais E músicos Pensante Quando vão fazer entrevista Ficam cheio de dedos Pra falar bem ou mal Porque falar bem do Olavo Também não pode Não é só falar mal Não gosta de falar mal Também não gosta de falar bem Esse medo De você chegar Porra O Bolsonaro Ele Ele tem os seus defeitos Mas ele é um cara Que é muito Falam muito Pintam ele Muito pior do que ele é Caralho Você ama ele Que é a ditadura militar Entendeu Tipo Se você falar Que você não gosta De bandido hoje Meu Deus O fato de você De você conseguir Encontrar pessoas Que falam a verdade Isso te instiga muito mais E eu acho que isso Na população em geral Que não tá prestando atenção Muito Tá lá passeando E de repente Ai quem que eu vou botar Isso chama muito mais Pega muito mais Do que o fato de O cara ter uma puta ideia Sensacional Até real Que é mais raro Mas uma ideia ligada Com a realidade Mas fica com medo De De magoar Se bem que se o cara Tem uma ideia ligada Com a realidade Dificilmente Ele vai Mas Você importa com isso Não Na No meio acadêmico Isso é Mais Mais do que Comum Ninguém fala O que pensa Exatamente No mundo acadêmico Você é que Frequenta Esse prostíbulo Talvez seja até Um pouco Distinto Porque No mundo acadêmico Ou intelectual As pessoas até falam O que pensam Só que o que elas pensam Não tem Relação Muito próxima Com o que elas percebem Com a realidade Uma espécie de disfunção Então as pessoas Que em arte A gente também É o que a gente Antes falava Por isso as pessoas Não compreendem Até uma obra Como essa E algumas outras Que não são Até muitas Que é onde o cara Está tentando Só expressar O que ele está vendo E não te induzir A pensar Determinada coisa Então Eu vejo isso No meu trabalho Também Até como professor Parece que as pessoas Sempre acham Que você está dizendo Alguma coisa Porque você quer Chegar a um determinado Objetivo político Sempre Não Sempre Tanto é que A gente era chamado De O que está por trás Do que você está fazendo Bom A gente era chamado De Ninguém é Sista Só porque Exatamente Ah nossa Só é sista Tipo se eu penso Alguma coisa contra o PT Porque eu recebo Dinheiro do PSDB Exatamente Não tem outra saída Eu digo até Por experiência própria Quando eu era jovem E idiota Como Como todo jovem Como todo jovem Quando eu era jovem É E militante Quer dizer Eu estava Bem enfiado Lá no meio Do movimento Bem jovem É Era bem jovem Então eu via Propósito político Em tudo No desenho animado Do Tom Jerry Entendeu Eu vi ali Falei Aqui tem Tanto que Olha o nível De idiotice Eu estava tomando Contato Com O primeiro livro Uma compilação De coisas Do Paulo Francis Paulo Francis Acaba sempre Presente Mas eu era Bem de esquerda Não sei o que lá Eu comprei um livro E o livro Veio com algumas páginas Em branco Eu chamava O Paulo Francis Noicru Era uma compilação Dos artigos Ele também era de esquerda Na época Era trotskista E vieram algumas páginas Em branco Aí eu falei Ah puta Censura Brasil Aí eu fui falar Para um professor De história Eu falei Olha meu Brasil Está impossível Faz escuro Mas eu canto Aquela coisa Ele falou Não seu idiota Está com defeito Isso aqui É só ir trocar Na livraria Até porque Quer ser para censurar Arranca a página Porra Imagina Vai imprimir em branco Idiota É não Então Tudo era Qualquer discurso Qualquer coisa Isso acontece Em todos os espectros Hoje em dia Principalmente Depois que não ficou mais Que não era mais corajoso Falar não gosto da esquerda Ficou mais fácil também Os esquerdistas Mudarem só o sinal Isso também é meio polêmico Tem a direita Tem o sinal trocado Petista de direita Que cara Você fala Meu A discordância de ideias É uma coisa que a gente Defende inclusive Eu posso não concordar Com o Morgan Por exemplo Ele gosta de uns sons de merda Mas Porém Entretanto Ele é um grande amigo Um irmão Então eu posso Viver com isso Entendeu Ele não precisa concordar Aliás Eu espero Que ele não Discorde algumas coisas de mim Discordo Para eu Mesmo Melhorar seu posto musical ridículo Para eu colocar a prova O meu pensamento Não Agora falando sério As minhas crenças As minhas crenças Então Porra Quando vem um cara me convencer E eu já fui muito convencido Todos nós aqui Porque todos nós fomos de esquerda Eu não sei você Mas a maneira de nós Malê você já foi de esquerda Não Tá vendo Malê Eu não morro propriamente Porque na época Espírito da época É Mas eu era mais Quer dizer Na verdade eu tava alinhado Com a esquerda Mas eu era mais A turma Mais pro movimento Do desbunde Ah eu também Desbunde Desbunde Não Desbunde todos nós Aqui Desbunde a gente continua Inclusive Eu nem tinha consciência De que isto era um movimento Eu fui ler o Roberto Marquinhos Lá com vinte e poucos anos E já num processo De toda uma consciência É Puta Marquinhos É o pior livro do mundo Enfim Prossiga É Mas eu só fui entender O que tava por trás Do desbunde total Ali da década de 70 Exato Que a gente achava Que tava deslocado É Eu achava que era só Uma ruptura É Exato E na verdade Era só mais uma roupa Exatamente Exatamente Mas termina a parte Da discordância Não Acho que é isso Essa coisa Da direita E da esquerda Até você sempre fala Não Vamos chamar as coisas Pelo nome Mais específico possível Porque Afinal de contas A gente tá Falando de ideias Tentando pelo menos Discutir ideias Que são muitas vezes Abstratas Então você Quanto mais você For direto Num nome mais correto Da coisa Mais você consegue dizer Porque as vezes Você tá brigando Por uma coisa Que nem é Um que tá falando Uma coisa O outro Tá falando Então Eu já vi que muita gente Discorda do Olavo Por exemplo Sem fazer a menor ideia Do que ele tá falando Sim Tipo Você veja aqui Minhas mentions No Twitter É assim É todo mundo Fazendo uma crítica Por exemplo Eu dou um exemplo Fácil aqui Meu último episódio Sobre aquecimento global Todo mundo Tá lá falando Ah porque ele Tá negando a ciência Ele fala que os caras Recebem dinheiro do Soros Ele fala que sei lá Mas eu quero falar assim Gente eu passei uma hora e meia Falando Não falei nada disso Todo mundo critica o Olavo Também sem fazer a menor ideia E tem uma coisa Do a gente mesmo Várias vezes eu me peguei Eu tento evitar Mas as vezes inconscientemente Eu vou falar sobre o Olavo mesmo Que é um cara que eu admiro Ou sobre o Bolsonaro Que é um cara que eu não admiro Mas que eu acho que as vezes Tem que ser defendido Por princípios Mas também não desadmiro Não tô aqui querendo Pagar de limpinho Porque logo logo Vai ter um monte de imbecismo Não tô querendo ser limpinho Não Eu acho que ele Entre as coisas que tem por aí Pelo menos é um cara que É claro no que ele pensa Eu posso discordar Do que ele pensa Não do que ele esconde Isso é que eu acho foda É Olha só Porque você discordar De uma coisa que o cara Tá te dizendo É muito mais Né Você sabe onde você tá pisando Enfim Ah então Eu me pegava assim Puta Eu vou falar uma coisa Defender meio que o Bolsonaro Meus clientes Vai até aí né Porque eu também trabalho Meus clientes vão pensar Pô esse cara é um É um maluco Que quer a ditadura militar Aquelas merdas todas Vou perder cliente Ou então Então essa pressão Social Que eles falam tanto Que eles sofrem Né Que a esquerda sofre Que porra Falar o politicamente correto Só falta ser incensado Em praça pública Agora falar o que a gente fala Falar ó O Bolsonaro Tem umas ideias Minha merda Mas ele não é tão ruim Assim que nem pinta Pronto Fudeu Você quer torturar Mulher Entendeu Em praça pública Vamos pegar esse livro aqui Que é vermelho O Jardim das Aflições Capa inteiramente vermelha Dá uma volta pela Fefe Leste Com ele Quem tem coragem Pois é Entendeu Só que você vai perguntar Porque eu não frequento Esses lugares Sede Santos Quando você vai andar Com esse livro aqui As pessoas vão falar Que você é maluco Você vai falar Tá Do que que esse livro aqui fala? É Silêncio Entendeu? Aham Não tem nada E aí Bom A gente precisava falar disso Obviamente Mas esse filme O Jardim das Aflições Agora o filme Não o livro Foi boicotado lá No Festival de Recife Vocês acharam que isso aí Foi uma coisa boa pro filme Ou ruim pro filme? Foi excelente Foi o maior tiro no pé Que esses caras deram Eu acho que o Josias Ele tá Soltando fogos em casa Escondido Pô Tem sim Foi a primeira Quando a A gente chegou a declarar isso Né Melhor divulgação Pro filme E os caras estão lá Nos agradecimentos Com razão Foi a primeira reação Que eu tive Quando vi a notícia De que iam boicotar o senhor Escrevi pro Josias Falei Josias Esses caras estão te dando Uma colher de chá Aproveita Ele tava puto ainda Ele não O Josias não tinha percebido Eu também percebi Que ele não percebeu É Eu falei Você vai agradecer Esses caras Não me lembro Se eu falei Exatamente agradecer Mas eu falei Esses caras estão te quebrando Um galho Porque Porra Foi No dia seguinte Todos os jornais Tiveram que falar do filme Tiveram que falar do filme Sim Entendeu Não tem 200 cabos ali Coloca num deles Não encoste nesse Exatamente Exatamente Foi a maior jogação Eu acho que o Josias Pagou pra esses caras Porque é insinceridade É tudo brother É tudo brother De Pernambuco Pode crer A gente presume Que a gente vive Na cultura da insinceridade Mas é uma projeção De novo Daquilo que a gente Dizia antes Quer dizer Se há um filme Sobre o Olavo Por exemplo Ele é um filme De propaganda E justamente Um dos poucos documentários Que não são Que não são Que tenta mostrar O homem como ele é Exatamente E você tira As suas próprias conclusões É Eu acho que esse aspecto É uma coisa Muito importante É uma das coisas Que me fizeram sair Da esquerda Eu nunca fui esquerda radical O máximo que eu cheguei Eu já não gostava do PT Desde 86 Assim Quando eu comecei A brincar De fazer política Cheguei Em Santos O PT O PSDB Não existia Que era Quem Meio que fazia o contraponto Apesar do Cova Ser santista Em Santos O PSDB Era nulo Praticamente Então a gente votava Contra a direita Na época Então Eu torci Nunca votei Mas eu torcia pelo PT Naquela época Quando eu comecei a votar A polarização era PDS E PT Era tipo Maluf PP Era PDS E depois Quando começou Já a briga Em 95 Já Após Color Aí eu sempre fui mais Pro PSDB Por causa da liberdade O meu ponto sempre foi a liberdade E é engraçado que Quanto mais eu envelheço Por causa da liberdade Mais conservador eu viro É muito louco isso Vocês devem entender porquê Mas Pro cara que tá ouvindo Às vezes não sabe O que é o conservadorismo mesmo Porque eu acho que Pra mim A linha fundamental Que divide Entre o que eu quero da vida E o que eu não quero É a liberdade Porque eu como artista Preciso disso Internamente Mesmo que eu não Eu não consiga falar Em público Tudo que eu Que eu morra Por isso Aliás Eu acho que é uma coisa Pela qual eu morreria Liberdade é mais importante Que a vida É tentar falar Tentar falar o que eu penso Mesmo que seja uma idiotice Que eu morreria à toa Mas eu acho que Isso é uma das coisas Que eu faria Mas todo mundo morre à toa Isso é vocação Quem que não morre à toa Mas isso é vocação É você não morrer à toa Você vai morrer à toa Então vocação é você Não atuar Que bonito isso Escreve Mas o que eu acho Desse negócio Me entristece De certa forma Mas ao mesmo tempo Fala assim Bom O caminho que eu estou seguindo Está certo mesmo É ver que Artistas Entrando nessa De Toler liberdade Porque o nosso ofício Deveria ser Boa parte deles É oportunista Esses caras não são artistas Eles são propagandistas De uma ideologia E eles acham que nós somos isso É Então assim Quando o cara Chega aí Um artista Que tem que ser livre E aí quando eu digo livre Aí é no sentido Íntimo A gente tem que ser libertário Mesmo A gente não gosta muito deles Mas intimamente A gente tem que pensar em tudo E quando você está Criando Você tem que pensar Até nas coisas Que você não concorda Você tem que se colocar No lugar Você tem que É muito maluco Porque as vezes Você tem que fazer Uma música E o seu personagem É o cara Que está do outro lado E você precisa Estar lá de verdade Você precisa É coisa mais simples Encena a paixão de Cristo Na sexta-feira santa Alguém vai ter que fazer O romano Que está lá Metendo porrada Na cara de Jesus Falando Você Exatamente Exatamente Então assim Ao mesmo tempo Me assusta E ao mesmo tempo Eu falo Puta É pra isso Que eu vivo A minha vocação É justamente essa É fazer arte Porque A liberdade É o meu primeiro pilar Então eu acho Que esse assunto Do boicote É muito mais sério Do que parece Tudo bem foi legal Porque foi uma notinha De rodapé É Puta Que legal Mas isso É o sintoma Ou é O que aparece De uma coisa Que a gente mesmo Às vezes se autocensura Por causa de trabalho Por causa de Falar o que a gente pensa Que nem é A gente não é mal Em si A gente é humano Mas as coisas Que a gente pensa A gente tenta pensar Elevadamente Então Nada do que a gente Pensa é muito Tipo Eu não penso em matar Criancinhas Por exemplo Então quando eu vou Defender Falar que Quando eu vou falar Quando eu vou falar Que eu sou contra o aborto É Porra Mas a impressão Que a gente É que é o cara Que quer matar Criancinhas Entendeu Você fala Cara Aliás Eu acho que Alguma hora Ainda vão falar isso Tipo Tá vendo Aquele cara É contra o aborto Esse aí Certamente Deve matar Criancinhas Exatamente Então É muito louco A gente Exercitar a liberdade Eu acho que É o nosso Maior E por isso Que eu ajudo Agora sem sacanagem O Guten Morgen Por isso Que sempre Estive muito disponível Para todo mundo Para os Josias E para todo mundo Que quis Agora todo mundo Vai me ouvir Meu inbox Vai foder Mas tudo bem Pagando gente É remunerado Essa porra É Mas Deixa eu só Falar Fazer uma pergunta Porque isso Eu não sabia Vocês gravaram a voz De uma lei aqui Então Foi Olha só Nem sabia disso Cara Eu sou Eu sou o Jorge Soros Da direita Eu tô atrás de tudo Só é pobre Só não tem a grana dele Mas Só é pobre Eu tô atrás de todo mundo Com todo respeito Opa Deixa eu fazer mais um Aqui Mais uma polêmica A respeito do filme Ele foi muito criticado Justamente dessa forma Que a gente tá falando Da insinceridade Nós já presumem Insinceridade em tudo A gente viu Numa sociedade De insinceridade Falar que era um filme De direita Obviamente Você vê Tipo Filme sobre Olavo É um filme de direita Automático Olavo direita E dá a impressão Assim que Seria assim Uma espécie De bastião Da direita Ou seja Você precisa ver O Jardim das Aflições Pra você aprender A virar um conservador E o filme Não tem Nada Nada a ver Com uma merda Dessas Vocês consideraram O filme político Por exemplo O Josias fala que não Longe disso Eu não vi nada Apesar de ter trechos Nitidamente Que ele tá falando De política Mas ele não tá falando Ainda é No sentido Aí mesmo Documental Da coisa Ele não tá Se posicionando E não há Eu acho que assim De novo Essa ideia da forma Você vê que a preocupação De ele foi fazer um filme Tem uma estrutura formal Muito rigorosa E detalhada Só que as pessoas Já não veem mais isso Elas sempre Elas ignoram a forma E ficam se perguntando Do que esse fulano Está querendo me convencer Exato Não é o que ele tá querendo Quer dizer Não é o que ele diz É o que ele tá querendo dizer Mas o que ele tá querendo dizer Por trás O que ele tá por trás Não tem nada por trás Da forma Não tem nada por trás A forma Ela basta ser a si mesmo É como você perguntar O que tem por trás De uma sinfonia Sim Aliás conta Se eu falei lá Na minha pequena fala Depois do filme Eu lembrei uma história Do Beethoven Que contam que ele Tocou uma sonata Numa festa E veio a madame A dona da casa E da festa Perguntar O que você quis dizer Com isso E o Beethoven Dizia assim Minha senhora Eu quis dizer exatamente isso Sentou e tocou de novo Claro Eu acho que isso é Paradigmático Em relação à arte E citei também A frase do Mário Quintana Que diz Não pergunte a um poeta O que o poema Quer dizer O poema sempre fala De outra coisa E as pessoas Eu acho que essa reação É porque elas partem Do princípio De que se há Uma obra de arte É porque ela está falando De algum Ela quer me convencer De alguma coisa E esta coisa Tem Ainda por cima Ela tem uma dimensão Única e exclusivamente Política Esse é o legado Não é nem uma coisa Moral Não, não É sempre assim É um partidário até Não é nem política Mocinho e bandido Mocinho e bandido No plano da luta Pelo poder Isso Pode querer Eu digo Porra, aí não dá Esse é o legado De 50 anos Exatamente Os caras acham Que o Aécio está Mó feliz com o filme É, o Aécio está Felizão com o filme É E somado Além desses Nossos 50 anos Brasileiros Particularmente Ao século XX Onde houve Essa progressiva Destruição Da forma Exato E onde se chegou Assim ao ponto Lá já na década De 60 Em que qualquer Manifestação Era artística É artística Hoje qualquer Mesmo Hoje qualquer mesmo É, que é uma Conclusão daquilo E você não pode Comparar É Não pode comparar Um cara mijando No crucifixo Com uma sinfonia Não É tudo arte Nem com uma quadra Tudo é relativo Tudo é relativo Depende do ponto de vista É Desculpa Não, mas você tem razão Isso aí Eu tenho Os alunos Reagem muito mal Muitas vezes a isso Mas eu insisto Nessa ideia De que Essas expressões Que são chavões Hoje Como tudo é relativo E você está usando Uma palavra Que é um absoluto Que é tudo Absolutamente Tudo é relativo E a outra é A verdade não existe Eu digo Você está emitindo Você está pretendendo Emitir uma Uma verdade O que não existe É essa frase Essa frase É uma contradição De termos Ela não existe Ela é simplesmente Aí sim Um peido vocal Um flatus voces As latinas Já sabiam de tudo Isso aí que a gente Está falando Pois é E aí desculpa Eu queria retomar O negócio que você disse Lá no início Flávio Quando apontou A questão lá Do filme Do jardim Em que A natureza E a cidade Que representa Um pouco ali Eu acho que O próprio estado Ou seja A tendência A dominar Não é nem dominar É controlar Tudo E tem um terceiro elemento Que eu acho Que é o que Vamos dizer assim O Olavo Representa E o filme Traduz também Que é A tradição E a cultura Sim Quer dizer Que nos dá A capacidade E forjado Ao longo dos séculos Com muito sofrimento Muitas lágrimas Muita morte Muita morte Muita dor Muita gente morreu Para a gente estar aqui Capaz De dizer As coisas Que a natureza Nos apresenta Em estado bruto Vamos dizer assim Inteligível Porém não traduzível E que a arte Está aí Para justamente tentar E que a arte A cultura A filosofia Estão aí Para isso E eu acho Que o filme Consegue dar Esta chave Você vê Não só A realidade Do Olavo Hoje Mas você vê Toda uma tradição Filosófica E artística Até por conta Do Josias Você tem uma citação Lá Do Eisenstein Isso Do Tarkovsky Do Tarkovsky Do Sibérios Você tem uma tradição Por trás ali Que é incorporada Organicamente Mesmo o Caetira Quando ele entra Numa loja Tem uma música caipira Tocando antiga Tem os Bang Bang É muito Ou seja A ideia de que Que hoje em dia É muito comum Também no meio Artístico Ou pelo menos No meio Pseudo artístico A ideia de que assim O novo é um valor É Eu costumo dizer assim Olha Pode ser que Nunca ninguém tenha Feito isso antes Porque nunca foi Ninguém foi suficientemente Idiota Para fazer Claro Por exemplo Cagar na rua Tipo Acharia bonito Mas é curioso Desde que Yoko Ono Emite Urros Sim Yoko Ono E é muito fácil Quando eu era moleque Tinha pretensões artísticas Eu pensava assim Porra Legal Pinto um sim No teto Coloco uma escada branca E sou artista Porra Qualquer jovem Que é isso É não ter trabalho Ficar famoso E comer muitas meninas É É o atalho Para isso E eu acho Que de repente O mundo inteiro Se infantilizou Num nível Que os velhos Estão pensando assim Já Sim Ficou É porque Vem uma geração É Aqui a gente tem que lembrar Peraí Isso aí começou Há bastante tempo Quem começou Isso aí já morreu Sim Eu estava Lendo um crítico literário Eu tenho quase certeza Que é o Milton Raton Não lembro agora Posso estar falando Alguma bobagem Mas se não for o Milton Raton Ele continua sendo idiota Mas ele estava dizendo assim Que para você ser um escritor Hoje no Brasil Olha a bobagem Você precisa dialogar Com a semana de 22 Eu falei Cara Na semana de 22 Minha avó Não tinha nascido Caralho Para ser moderno Porra Você quer ser moderno É o pior briefing Que você pode receber Na publicidade Porque é o meu trabalho Por exemplo É assim Pô A gente quer uma coisa moderna Porque porra Se eu pegar um jazz De 1932 E colocar ali Puta É moderno pra caralho E se eu colocar um cara Que fez um negócio ontem É moderno igual Ou seja É uma palavra vazia Como fascista De novo E tudo bem A gente acaba entendendo Mais ou menos Pelo contexto O que o pessoal quer dizer Porque briefing Pra música é muito difícil mesmo Nem culpo Mas eu penso Cara Faz um esforço Pra ser um pouquinho Mais claro Algumas palavras Diferentes Porque E é isso O uso da palavra É um negócio Que a gente tem que Começar a tomar mais cuidado Porque é isso Não cuidado assim Ai As palavras machucam Mas cuidado Pra saber O que você está dizendo O que você quer dizer A gente vai ter uma sessão Do Jardim das Aflições Só com emo Só pra finalizar Um assunto Que você falou agora E eu queria Essa coisa Eu como Compositor E tal Quando perguntam Pro poeta O que você quis dizer Que nem você falou Eu achei legal Você tocar nisso Tem um cara Que escreveu um livro Que chama A arte da guerra É do Sun Tzu Então é a guerra da arte Que é até meio Autoajuda Mas o Gurgel Falou que gostou Então eu já posso falar Assim Aliás Vocês falaram uma coisa O que remete ao Gurgel Vocês falaram Que tinha muita retórica E como o nome Do livro dele Todo mundo virou retórico Virou relações públicas De alguém E não tem mais literatura É muita retórica E pouca arte Pouca literatura Ou pouca arte E quando Ele diz O seguinte Que O artista Ele explica Mais ou menos Uma espécie de Disciplina Pra você conseguir Fazer arte Porque não Se você ficar Esperando Esperando Inspiração Fudeu Então assim Uma das coisas Que ele fala No livro É assim Quando me perguntam Como é que você consegue Inspiração Eu falo Eu não sei Quando a inspiração Vem Mas as nove horas Da manhã Todo dia Eu estou lá Sentado Escrevendo alguma coisa Então assim Quando ela está Quando ela está lá Legal Quando ela não está A paciência No dia seguinte Eu estou lá Do mesmo jeito Então assim Quando você está compondo Eu tenho uma música Que eu fiz recentemente E ontem No último show Que a gente fez A moça me perguntou Exatamente O que você quis dizer Como é que E quando eu fui falar Eu falei Não sei O que eu quis dizer Tipo A única coisa Que eu não quis dizer É política É tudo que eu fujo Quando eu começo a escrever E vejo que tem Alguma coisa assim A não ser que seja Realmente Às vezes você faz Uma música Com uma mensagem Como aquela que você gosta Que fala que eu não pago imposto Tudo bem É uma musiquinha ali Legal Mas não gosto Só por causa disso É uma brincadeira Sim Não é uma brincadeira Mas quando você quer fazer Uma coisa um pouco mais elaborada Mais séria Você foge Do que você quer dizer E você espera Alguém dizer Eu não sei explicar isso direito Mas no livro Ele também fala isso E eu percebi Que é assim mesmo É quase como Você está dizendo A conversa lá Aquela grande The Great Conversation Conversando com os grandes É quase um transe mesmo Você não sabe As melhores músicas As coisas mais legais Saem um pouco assim E você Ao mesmo tempo Tem uma intelectualidade sua Mas é uma coisa Que passa É espiritual mesmo É o Ion do Platão Do Platão Que ele fala Que toda poesia Ou na verdade Deveria ser toda inspiração artística Ela é divina Sim Não é Eu tenho certeza que é Eu mesmo Antes de me converter Recentemente A espiritualidade No sentido de acreditar Mesmo que existe Um Deus Algo além da matéria E tal Eu já falava Não, tem alguma coisa Que não sou eu aqui Exatamente Não é o Sou eu É através de mim Vamos dizer Mas não sou eu Sozinho Claro E é muito Quando vem alguém falar Que o filme do Do Josias Ou qualquer coisa Que a gente faz E eu sei do esforço do Josias De justamente Mostrar O que é a realidade Não Colocar uma agenda ali Você Vai lá e E fica meio puto Porque Não tem agenda A busca É essa A busca da arte Deveria ser essa Vocês estão mal acostumados Vão Vão ver outras coisas Então vão ler coisa antiga Porque A busca As coisas que ficam São as coisas que não tem É Transcender pra esses caras É Falar da Favela do Rocinha Não, é fumar um bagulho Entendeu? A experiência de transcendência deles É De transcendência numa obra Quer dizer O que que é? É Sei lá É o bandido É o Ziraldo e o maconheiro Se não tiver as duas coisas Não tem documentário O Ziraldo é sempre a melhor parte Nesses casos É mais engraçado É Pelo menos ele tem sensível É E é primo do Alexandre Borges Isso Vamos dedurar Quando a gente fala A respeito dessa questão artística É que você tá mesmo falando Assim por exemplo O filme ele não é um filme de direita Ele não é Um manual de como ser de direita Ele não tem nada a ver com isso Só que assim Ele consegue mostrar Este aspecto transcendental Justamente Mostrando uma pessoa sincera Sim Quer dizer Você precisa ter uma complexidade Muito grande Pra você ter essa simplicidade Uma coisa que você vai estudar Arte japonesa Eles estão lidando com isso O tempo todo Uma leia que sabe Não sei se vocês conhecem bem A obra do Stanislavski Tipo Todo ator precisa ler Stanislavski loucamente Estudar o método dele Ele fala Você Como ator Você tenta imaginar Que você vai ter Uma atuação inspirada Ele fala Isso aí não existe Na hora que você precisa Estar no palco Nove horas da noite No seu melhor Exatamente Não tem inspiração É técnica Você acabou de sair do hospital Com a sua avó Tipo Você tem que estar lá às nove Não vai Não adianta Exatamente Tem uma atriz de comédia romântica A vida continua É Eu não lembro agora que atriz Mas dessas de comédia romântica Uma motosca Que ela Tinha recebido a notícia De que o pai dela Tinha morrido Na hora que ela precisava fazer A cena mais engraçada do filme E ela fez assim Tipo De uma maneira maravilhosa Ganhou prêmio pra aquilo E tipo Terminou assim Desligou a câmera Ela chorava E chorava Então essa técnica Voltando sempre aqui a forma No filme No Jardim das Aflições Eu acho que foi assim Bastante curioso Por isso que eu elogiei Tanto a forma Como o Josias fez Porque ele consegue Justamente mostrar Tudo isso que a gente Tá falando aqui Ou seja Da sinceridade Política Etc De uma maneira visual Por exemplo Vou dar um pequeno spoiler Aqui pra quem ainda Não viu o filme Tem uma única cena Que é filmada no Brasil Que é a cena Em Brasília Que ele usa um drone Ali pra mostrar O choque que é Brasília Ou seja Você tem Coisa que eu não sabia Até o filme Eu nunca tinha visto Brasília Por esse ângulo Literalmente Literalmente por esse ângulo Ou seja O ângulo de um drone Eu não sabia que aquele espaço Era tão grande Tão vazio Eu sabia assim Mas nunca tinha percebido Eu acho que no Tropa de Elite Eu acho que o 2 Tem Tem essa brincadeira Aliás Uma das críticas Diz que ele meio que chupou Que é um clichê Eu já mandei Mas nessa cena Você consegue ver ali nitidamente O quanto que o Brasil Bem ao contrário da América Por exemplo Tem esse contraste também A única cena no Brasil Contrastando com muita cena Filmada ali na Virgínia O Brasil ele tá afastado De toda a capacidade de realidade Quer dizer O político ele tá Tão afastado de um povo Que você pega um avião Pra ver onde que tá o político Onde que tá o povo Você fica ali Horas, horas, horas Fazendo zoom out Tipo fazendo zoom, 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 zoom E fala assim Eu não tenho uma viva alma aqui E tipo Aquela imagem que a gente vê Do congresso Você fala Mas peraí Isso aqui é realmente É no meio do nada Uma ilha É um oásis A ideia de Brasília É criminosa O Josias O Josias gosta do Niemeyer E eu vou ter que falar uma coisa ainda Pra dedurar E a criança do campo vazio Você não consegue juntar uma multidão É impossível É impossível A não ser que sejam assim 20 milhões de pessoas Você tem que chamar Colocar o Brasil inteiro ali Pra você colocar naquele lugar E isso é muito opressor Quando você vê qualquer manifestação lá Parece pequena O homem tá oprimido ali Sim Pelo menos a sensação é essa Eu acho que é o parte Josias é o maior Defeito Mancada desse cara É gostar de Brasília e de Niemeyer Brasília e de Niemeyer E ainda vou piorar Só isso já era o suficiente Além de ser vegetariano Ainda vou criticar ainda mais Ele O Roger Scruton Ele fala que Brasília é um monumento A alienação urbana Justamente por isso que a gente tá dizendo Ou seja Você tem Até aquela catedral lá O homem é zero O ser O indivíduo é nada Parece uma maquete o tempo todo Mesmo que você olhe de dentro dela É um stalinismo visual Visual Exatamente A obra stalinista Ela foi baseada Inclusive em muitas das criações do Stalin Mas o Josias não vai gostar O Roger Scruton fala isso O Josias não gosta do Roger Scruton Fala que aquele Why Built Matters Não é tão bom assim Ele tem umas explicações boas Esse filme do Olavo é uma merda É Eu vou só dedurar sabe por quê Porque o Josias tem explicação Aí todo mundo obriga o Josias a falar Ele vai ficar puto Então vai ser isso Eu quero fazer uma crítica ao Olavo também Aproveitando que a gente tá Na hora de meter o pau Porque assim A gente já precisa encerrar o programa Já tá mais longo que Falando em forma Falando em forma e trabalhar Tá mais longo que o filme Tá mais longo que o filme A gente precisa trabalhar Pelo menos vocês trabalham Eu não Eu tô ganhando Pra tá aqui Eu acho Eu tô ganhando inclusive Do Josias pra falar bem no filme Vou ter desconto agora Não a gente tá ganhando Do PSBB Da CIA Da CIA E de não sei Preciso descobrir De onde veio o contra-cheque agora Dos irmãos Koch Vai lá O Olavo O Olavo ele tem um sério defeito Que ele fala no filme Inclusive ele Ele Admite o defeito Atrair os louquinhos Atrair louco Atrair louco Assim se você é louco Assim se você é retardado Ou você vai amar o Olavo Ou você vai odiar Mas você não Fica no meio Não enche o saco Se você Se você é retardado Você poderia Não encher o saco Como tem maluco Em volta do Olavo Como tem maluco no mundo É Volta de qualquer coisa Aqui mesmo Ele tira das trevas Uns caras Tipo Você nunca teria ouvido Falar em punheteu Se não fosse o Olavo Quem seria punheteu Mano Caralho Eu não falo Eu não gosto Sério Sério Eu acho que ele Bom Deixa Então Falou alguma coisa Entre você Eu punheteu Não Eu acho que ele Não tem probleminha Não se faz isso Meu Deus do céu Não se faz isso Tipo Zoar o cara Eu sempre fui aquele cara Que quando zoavam Os marmanjos da classe Os fortinhos Beleza Tava todo mundo junto Vinha Batia em mim Batia nesses Mas zoar o retardado Mas zoar o cara Que tem probleminha Eu nunca gostei Nunca foi minha praia Não Teve um cara Que é Pírula Pírula Como é que chama? Pírula 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 eu acho que não tem probleminha Não Não pode sacanagem Não Que eu acho complicado o seguinte Eu ia até fazer um momento Condicionava o punheteu Eu precisava comer ovo Você precisa comer uns ovos Esse menino Eu queria até aproveitar Aqui Porque a gente tá fazendo Sempre agora O nosso momento Vale um Kennedy Opa Opa E hoje nós temos a voz A voz Não vou nem falar A voz The voice Nós temos The voice Aqui no Goten Morgan Certo E tipo O Pírula Ele vem me encher o saco Por causa do último episódio De aquecimento global Pírula É isso O Pírula O Pírula O Pírula Olha só A gente não consegue falar sério O Pírula O Pírula O último livro do Pírula Alguém consegue falar isso Pior né É que o cara Ele fala com a voz da ciência Nossa Apareceu um cientista Nerdologia Vem aqui ver Ah meu Vai tomar no cu Gente Você vê o nível Só além do Olavo Depois você não entende Por que o Olavo Não tá na universidade Pensou se ele tivesse O Pírula Veio refutar Meu podcast Falando Se nega o aquecimento global Não deve ter validade Eu falei Tá vendo um cientista Claro Isso que é um cientista Tipo Todo mundo que criticou Todo mundo que critica O filme do Olavo Todo mundo que critica O Olavo E agora todo mundo que critica O Guten Morgen Naturalmente está errado Por que? Porque nós estamos certos Porque nós estamos certos Porque nós estamos certos Mas porque não lê Não ouve Não faz porra nenhuma E quer criticar Isso Sinceramente Isso é uma coisa Que me incomoda mesmo Assim Porque A crítica é bem vinda Cara Não é Critica meu Reclama Claro que a gente sempre tá certo E não vai aceitar a crítica Mas Mas ela é bem vinda Eu vou aceitar a crítica Se ela for uma crítica Que o cara Vá mesmo No ponto Porra Eu acho do caralho Eu adorava Quando a gente ficava em casa Eu e meu pai aqui Ele com os amigos Quebravam altos paus Mas eu achava Que eles iam sair na mão Assim Depois eu me acostumei com isso Vi que não acontecia Mas Porra A discussão É o que movimenta a gente É legal Imagina É que nem o Olavo fala Imagina a solidão do cara Você falar Um negócio Num nível alto E vem um cara Falar Ah mas você Também Não é que dá raiva Dá preguiça Dá sono Dá fala Puta que merda Eu queria alguém pra conversar Não alguém pra ficar Mordendo meu peck É um poodle É um mosquito É um pernilongo de noite E o The Voice Não vai falar Vamos Então peraí Ele vai recitar Vai recitar O Pirula não Não Pirula não É porque o Pirula Eu não aguentei Meu cara Eu vi um tweet Falei Olha o cara Eu quero me refutar Falando Ah se você tá negando Não vale Pô cientista foda esse Tipo ele vai lá Ele vai lá Coloca assim Dois Depois ele tenta fazer Toda equação Fala Não tem que dar dois Aqui Gênio Vou colocar aqui A voz do Roberto Malê Criticando aqui Uma das pessoas Que vieram criticar Um dos episódios Mais criticados Do Guten Morgen Que foi o último Sobre aquecimento global É aqui de Matheus Pavão Movimento Vale um Kennedy Por favor Música maestro Criar um puta Strauman E refutá-lo É fácil Como você fez Quero ver Refutar Embasamento científico Aí tem um link Aqui Ah me desculpa Esses papers Científicos Fazem parte Da mídia globalista Então não são válidos Né Acho que só são Válidos mesmo O que a Exxon Aí tem um outro link Produzem Mais aí Vergonha Um site sério Com esse Regurgitando O que Think tanks Petrolíferos Vomitaram no Oco Cefálico Americano Da década De 80 Think tanks Petrolíferos Descobri De onde a gente Vai tirar o cheque Agora Porra Porra Não Não O pessoal Ah Petrolíferos Porra Primeiro que Primeiro que Assim Resolver o meu mês Nossa Meu mês Cara Petróleo Eu gasto muito Petróleo Eu gasto muito Você vê então O que é A mentalidade brasileira Que tenta criticar a gente Pois é Tenta criticar É a mesma régua Que mede a si mesmo Aquele cara que pensa Eu só falaria Uma coisa dessa Se alguém Um think tank Petrolífero Me desse dinheiro Porque o cara Não tem coragem É de novo Isso que a gente Tá falando Tanto do Josias Quanto do Olavo Quanto da mentalidade Assim Não é só uma questão De leitura Se você quiser Falar uma coisa Simples Você não precisa Ser gênio Você não precisa Ser nada Você pode falar Assim a coisa Mais simples Do mundo Mais fácil Você precisa Falar aquilo Com coragem Você precisa Olhar Para sua bolsa Escrotal Verificar Esquerda Direita Tá tudo certo E fazer Jusa Vamos para o combate Vamos lutar A boa luta E agora A gente vai Defender Uma verdade Às vezes pode ser Uma verdade simples Do tipo Olha Metallica é melhor Que Beatles Never Uma verdade Óbvia Autoprobante Um dia a gente Tem que fazer Um podcast De música De música Um debate musical Eu e você Debate Não aguenta Um peido Debate musical Só essa metálica Eu chamo João Pedro Teu filho Para debater Musical Com Morgan Quando você vai Falar qualquer coisa Você precisa Ter coragem Então Inclusive para Falar uma merda Dessas Agora Tipo as pessoas Elas não falam Mais com coragem Nenhuma Você não tem Mais virtude Voltamos ao Trump Bolsonaro Voltamos ao Pois é Então Eu acho que Mesmo para quem Não vai ver o filme Aliás o filme Já está O Josias Ele falou que o filme Está indo muito bem Que 80% Se eu não me engano Aqui preciso confirmar A informação Mas acho que Parece que quase Acho que foi 80% Do rendimento Do cine Belas Artes Estava vindo Só do filme Então você vê Na verdade O que é Gente extremamente Enrolada Que não tem coragem Tipo o dono do cinema Ele não tem coragem De colocar lá O jardim das aflições Você vê como é que Ele está perdendo Com isso O cara não está Ganhando nada Ele está simplesmente Tentando ganhar Um aplausinho ali Da galera Que não vai dar em nada Enquanto que as pessoas Com coragem Estão Tem gente faturando Inclusive com isso Esse filme Ele foi muito bem feito Ele é um filme Que dá público É um filme Sim Mostrou que veio mesmo É um filme que está O próprio O próprio Não é imbecil Como é O que você Não precisa saber Para não ser idiota Para não ser idiota Mostra a demanda Absurda Das pessoas Por uma coisa Que não seja De extrema esquerda Como a maioria das coisas Ele está dentro De uma categoria De best seller No Brasil Que está estourando Todas as E é um livro Grande e caro Quer dizer Você fala que o Brasil Não lê É porque a gente não Escreve alguma coisa Que a gente queira Escreve alguma coisa Que a gente queira Foi 500 mil exemplares 700 mil Se não me engano Acho que foram 300 mil Só na primeira Meu pai foi livreiro Ele sabe o que ele está falando É Imagina 700 mil exemplares Nossa Tenta colocar 700 mil exemplares Numa livraria Eu não lembro Acho que Sei lá Paulo Coelho Talvez Só essas coisas Que vende um milhão Tá Então Ou seja É inclusive um nicho lucrativo Por isso que irrita Porque os próprios liberais Os empresários maiores Eles ficam Às vezes com medo De investir em coisas assim Porque Ai não Pega mal Pega mal Para a Folha de São Paulo Cacete Para o público Para a redação Para a redação Da Folha O editorial Já pega menos mal E a Folha de São Paulo Ela não consegue mais apitar nada Ela não manda em nada Você pode ver Ela não consegue eleger ninguém Mas ainda tem essa aura Mas é a bolha A bolha A bolha de São Paulo A bolha política É muito parecida Com a bolha empresarial Eles estão no mesmo mundo Eles leem as mesmas coisas Não criticando Porque tem um monte de empresário Que não está nessa bolha A gente conhece alguns inclusive Mas assim É o cara que está trabalhando Para caralho Ele tem tempo de ler O que está na mão Ele não é um filósofo Não é nenhum intelectual Não quer ser Ele quer trabalhar E é o que ele tem que fazer Porque é a vocação dele Que a gente falou Mas a gente precisa quebrar Essa barreira E eu acho que Por isso Mais um motivo Para eu dar os parabéns Para o Josias Mesmo que fosse uma bomba De filme E não é Mas o fato dele fazer Ultrapassar essa barreira O negócio é entrar em cartaz No circuito Sem financiamento público Está no Kinoplex Não é assim Que está na salinha Escondida de arte Ali no centro de São Paulo E está em cartaz Semanas Nem sei se hoje ainda está Mas ficou pelo menos Duas, três semanas Está entrando em outras cidades Inclusive Hoje já tem lançamento Agora não sei em que cidade Mas também não importa Porque ninguém vai me ouvir hoje Hoje Então isso é um fenômeno Muito mais importante do que parece Sim Tanto o livro do Felipe Moura Brasil E esse agora Porque a gente está rompendo uma barreira Isso é o que a gente tem que fazer Tem algo diferente acontecendo no Brasil E não é pouca coisa diferente É só você ver que A hegemonia do PT acabou Falando em hegemonia do PT acabou A gente estava falando de coragem Eu conversei E de empresários Eu estava numa reunião de empresários Falei com Mandei para o WhatsApp Para a Janaína Ela mesmo falou uma coisa Que muito me impressionou Falei assim Olha Os empresários hoje Eles ainda estão preocupados Com o partidinho Tipo assim Ah vamos ver se a gente coloca Consegue voltar ao PSDB Colocar o Henrique Meirelles Sim Etc Saber o que vão fazer Com essas pequeniníssimas reformas Que não precisaram ir para nada Eu lembro que a Janaína Sempre deu bronca Nesses empresários falando Eu fiz esse impeachment sozinha Pedi ajuda Falei assim Gente eu preciso Sei lá De um quarto de hotel Eu preciso de qualquer Ninguém ajudou nada Ela me respondeu Falou assim Manda esse bando de frouxo Levantar a bunda Da cadeira Sai desse lugar comum Para de ficar ouvindo Esses mesmos políticos de sempre Para de ficar ouvindo Fora de São Paulo Mesmo imprensa Mesmo tudo Sabe Deixa a imprensa falar A gente não quer proibir Ninguém de falar Mas presta atenção Que eles estão falando merda Já faz tempo E a gente precisa ouvir Chegar nesses empresários Falar assim Olha filho Tenha uma coragem De novo Me ajuda a te ajudar Me ajuda a te ajudar Se você quer ter coragem Você quer lucrar mais Beleza Então vamos lá lucrar mais Quem tá lucrando na América São as pessoas lá Que tipo caem nessa Tipo Ai Trump Adolf Hitler Ou é justamente Ivanka Trump Sabe Ivanka Trump Lá começou lá CNN Não sei mais quem Um monte de jornalistas Desses lugares Falando vamos fazer um boicote A marca dela Aumentou 700% 7 mil por cento Acho que foi 70 mil por cento Nem lembro direito E assim por diante Então não acreditem em nós Mas queiram vender Queiram vender Então invistam na gente Tipo dá dinheiro aqui Que a gente faz Nós somos as pessoas que fazem Nós carregamos a porcaria do piano Dê dinheiro pra gente A gente só aumenta Tipo E vê De novo Aqui vou lembrar Uma coisa que a gente já patinou bastante Quem criticou o filme do Josias Quem critica o Olavo Quem critica inclusive o Guten Morgan Onde nós estamos sempre certos E quem discordou da gente Tá sempre errado Nunca teve coragem De refutar Uma linha Certo? Ninguém foi lá Falar no filme Olha ele falou uma bobagem aqui Mas todo mundo diz Que o Olavo só fala bobagem Quer dizer Você pega aquele filme Ele diz coisas belíssimas Aliás Inclusive uma das coisas mais belas Que ele diz Que é meu trecho preferido No filme Quando ele tá no sofá Com a Roxane Ele fala uma coisa Pra ela Ela que tá lá Contando lá Tipo De como ela conheceu o Olavo Não sei mais o que E ele simplesmente Vai lá Ele solta uma frase Nem lembra agora Mas qual Fala uma coisa Extremamente bonita Pra Roxane E ela olha pro nada Tipo Nossa Que coisa bonita E de repente Ela lembra assim Porra Tem uma câmera me filmando No filme do meu marido Então né Continuando Isso que eu acho Que o Josias captou muito bem Sabe Essa beleza Sabe E Tenha coragem Tenha Saiba que falar a verdade Tem recompensa Inclusive em dinheiro Sabe Você vai ganhar um público enorme O que o Brasil Está sedento no momento E é por isso Que o Olavo Tem esse público É de gente falando assim Me fala a verdade Tenha coragem A grama é verde Seja sincero Olha pra grama Me fala qual que é a cor Sabe Não precisa falar assim Ah mas tem estudo acadêmico Tem paper Tem Vídeo do Pirula Falando se é verde ou não Não Estudos apontam Estudos apontam Sabe Tipo Saiu na capa Da super interessante Não gente Tipo Olha pras coisas Simplesmente olha pras coisas Filosofia do common sense Volta pro mato Igual o Olavo Falando no começo do filme Vai lá pro meio do mato E E a vida é isso O jogo é de campeonato É Gente É isso então Muito obrigado Considerações finais Malé Malé que falou mais aqui Malé a voz que não fala Não Minha consideração Eu não tenho nada a dizer mais Eu só quero agradecer O convite do Flávio Estar aqui com vocês É um prazer E espero que a gente Quer dizer A minha consideração é que assim Que não pare esse movimento Que de uma certa forma Aí falando da figura do próprio Olavo E do trabalho que ele fez Nas últimas décadas Muito Muito desse Dessa Renovação Dessa Uma espécie de ar Puro Né Que entrou na cultura brasileira Onde a gente começa A olhar As várias perspectivas E não uma única Se deve A um trabalho Que O Olavo foi pioneiro nisso Ele fez A gente nem citou Ou citou muito No ano passado O True Altspeak Mas você começou Com uma referência Ao True Altspeak Que não aparece no filme Talvez porque Dentro do roteiro Do Josias Não tinha muito Onde encaixar Não seria visual Também É Mas o True Altspeak Foi assim Uma mudança Um divisor de águas E um puta achado Né De ele pegar Encontrar aquela forma Que as pessoas Acabam identificando com ele Quando na verdade Uma personagem Do Palavrão É Inspirada claramente No Alborguete Então ele Aliás explicitamente Né Ali Houve exatamente Essa Essa virtude Que você levantava Agora Que assim Ele tava dizendo As coisas como ele via Você pode discordar Assim como a gente Pode discordar De muitas coisas Que ele próprio diz Mas Ele não tá de sacanagem Não tem nada por trás Exato Né Então assim Vamos dar nome aos bois Vamos começar a dizer As coisas como nós estamos vendo Porque se nós estivermos enganados Alguém nos corrige E a gente corrige Não tem nenhum problema nisso Agora quando você parte Do discurso acadêmico E desse princípio falso Falso Que é a verdade Não existe Aí tudo Tudo se deteriora Então acho que assim Eu tenho muita esperança No Brasil Porque o povo brasileiro Tem a virtude da ignorância Ou seja A maioria do nosso povo Ele não foi contaminado Pelos intelectual Pelos intelectualóides E pelos manipuladores de consciência Agora tá sendo um pouco Porque tá chegando neles Mas eu acho que dá tempo De recuperar isso Então eu Eu tenho esperança No povo brasileiro São João Bosco Também tem aquela famosa Profecia Em que ele fala Que alguma coisa muito boa E de renovação Vai acontecer Por aqui Na América do Sul E eu acho que o Brasil Tem tudo pra ter isso Porque eu acho que o povo brasileiro É um povo bom ainda É que a gente vive No meio de São Paulo E aí a gente tá contaminado Exato A realidade é aquela história do filme É que nem eu falo A gente pensa que mora Na Europa Mas quem mora aqui Passa pelos jardins Mesmo Mesmo quem tá mais na periferia A gente acha que mora Num país Normal Civilizado Mas você Sai já de São Paulo Do estado de São Paulo Em Minas já Você já vê lugares que É E vamos Olha Nós temos uma tradição Riquíssima Popular mesmo E não de cultura de massa Que as pessoas confundem Cultura de massa Com cultura popular Pelo contrário A cultura popular Está sendo destruída Pela cultura de massa E aí ao contrário São Paulo é o pior lugar Nesse ponto é Então Minhas considerações finais É essa Vamos assim Amar a nossa Amar a tradição E ir adiante Levar adiante Que os nossos pais Avós e bisavós Fizeram Boa Coisa bonita O que a gente fala Depois dessa Acho que a gente vai calar Só queria comentar uma coisa Você falou que o Olavo Ele fez uma diferença Muito grande Sempre me falavam isso Muito do Trotspeak Você sabe que eu ouvi o Trotspeak Porque eu discordava Muito do Olavo Naquela época Total Como todo mundo É o choque Que a gente estava falando O choque Esse filme é o choque Só que eu achava o Olavo Muito engraçado Eu falava Puta Isso é fundamental Acho que se tivesse Um esquerdista engraçado Eu viria muito mais Esquerda pelas piadas E tal Agora assim Você repara O Olavo sozinho Sozinho E hoje ele tem amigos Hoje ele tem a gente Sabe Gente que dá suporte De alguma forma Mas ele fez por Sei lá Trinta Quarenta anos Isso Sem um amigo Perdendo os amigos Que tinha Certo E aí você vê Você pega todos os livros Que foram lançados Os programas de TV Que esses caras tem Todo o suporte Canais de Youtube De Marcia Tiburi Leandro Karnal Cortella Não lembro nunca O nome lá do outro Retarda Clóvis de Barros Clóvis de Barros Alguma coisa Junto a todos esses caras Eles não fazem diferença Entre antes e depois O Olavo sozinho Tipo ele lança um livro Você fala Cara A gente vai ter que ler Aristóteles agora De outro jeito A gente vai ter que ler Maquiavel agora De uma maneira invertida Do que a gente Tava lendo antes E você tá formando Uma galera Que tá vindo com esse pensamento Justamente Esses Olavetes Que incomodam Porque eles falam assim A gente não vai mais aceitar Olha Se tá todo mundo na academia Falando de X Então vamos continuar falando de X Porque a gente não pode Discordar do professor Não o contrário O medo de discordar Do senso Quer dizer Não é nem o senso comum O senso acadêmico É do senso acadêmico É Exato Luíde Bem A gente falou agora há pouco Da Nossa geração Eu e o Malê Somos aqui os anciões Falamos do desbunde Eu tenho impressão Quer dizer Não sei se é a mesma Experiência Que você teve Mas assim O desbunde Eu era um cara Que tava ligado A esquerda Mais tradicional Por muito pouco tempo Quer dizer Foi o primeiro encantamento Eu tinha um Um amigo da família Que era comunista Era do partido comunista E tal E ele me seduziu Porque é sedutor A gente sabe que é Todos iguais Igualdade E o desbunde Como você falou Me pareceu Uma ruptura Quer dizer A contracultura Era contra Inclusive a cultura Da esquerda Da esquerda tradicional Do partido comunista Do estalinismo E etc Eu sinto Eu sinto uma coisa Muito parecida Depois que Fui me endireitando E chegando próximo Ao conservadorismo E concordo com aquele menino Que eu não vou lembrar o nome dele Que tem um Um negócio na internet Ele diz que há O conservadorismo É a nova contracultura Eu não tenho dúvida disso Quer dizer Esse frescor Que você diz Que tá chegando aqui É muito mais próximo Ao conservadorismo Sim Do que As ideias novas Entre aspas Quer dizer O que chamam de novo Então jovens Sejam contracultura Sejam conservadores Envelheçam Como diria O nosso Nelson É isso Por hora Felipe Trielli O homem produtor Desse troço Eu vou falar Uma pequena Experiência Que eu tive Até um pouco traumática Assim Mas Para falar um pouco Do Olavo Quando eu O meu primeiro contato Com o Olavo Foi pelo Through Out to Speak Também Eu ouvia meu pai Falar dele Do imbecil coletivo Na época Eu ficava ligado Mas nunca li Eu era pirralho Para mim nem faria Muito sentido Porque eu nem sabia Que eu estava tão Dentro daquela cultura Aquilo tudo Eu não tinha um conhecimento Suficiente para isso Eu era muito moleque E quando eu ouvi O Through Out to Speak Eu ficava falando Puta O cara é mó carola Mas ele é engraçado Fala palavrão E pô Ele é contra o PT Porra Eu sempre fui Mesmo antes de ser modinho Eu já era meio contra o PT Então Puta Que legal Puta Que do caralho Aí puta Meu Porra Será que tem alguma coisa Tipo Porra Começou me levando muito a sério Falar Esse cara é maluco Eu sempre fui Eu sempre fui um cara Que soube ouvir As pessoas que eu discordo Desde que tivessem humor Eu sou muito parecendo contigo E porra Hoje mesmo Quando eu vejo aqueles caras Sei lá Porta dos Fundos É que as vezes Eles são sem graça mesmo Mas Eu acho eles sem graça É As vezes eu acho que eles são engraçados Mas quando eu vejo É Sem dúvida Mas as vezes eu via Sei lá Esses caras dos programas humorísticos da Globo Aquele A Dine A Dine Esses caras As vezes eles acertam Então eu consigo ver um cara falando A não ser quando a coisa é totalmente política Que aí fudeu Porque você sabe Que é sem graça mesmo Aí perde a graça Não por ser política Mas por ser sem graça Sem graça Porque mesmo a coisa religiosa Pô, o Monty Python tem a vida de Brian Que eu acho Foda Mesmo sendo cristão Mesmo sendo católico Mesmo É muito Porque tem um Tem um Não é nem só porque tem um respeito Mesmo que não tivesse Mas tem um respeito Pra começar Porque eles não falam diretamente de Jesus Falam de um cara que As pessoas confundem Mas O Olavo até discorda de mim Essa é uma das coisas que eu discordo do Olavo Porque ele acha um filme meio anticristão Eu não acho Mas assim Eu consigo rir da piada em si E o Olavo foi meio Isso acontece para o bem e para o mal Então eu comecei a ouvir o Trotspeak E essa coisa do humor do Olavo Porra Politicamente incorreto pra caralho Todas aquelas coisas E comecei a Eu comecei a fazer o curso Por exemplo Porque eu falei Não, eu quero saber Aristóteles, Platão Eu sempre gostei Meu pai tinha livraria E sempre foi uma coisa que eu tive contato Mas eu falei Eu não sei como começar a ler Eu quero saber Mas eu não sei por onde começar Não tem um índice, né? É, tipo Como é que eu vou abrir um livro do Platão ali E aquilo vai ser grego Literalmente E aí eu falei Pô, eu vou fazer o curso do Olavo de filosofia Porque eu gostava da parte filosófica Que ele falava Falava Ah, ele acredita Em umas coisas que eu não acredito De religião Mas porra, tudo bem E fui E aí de repente ele falava de É, porque não consagraram a nossa A senhora na Rússia Por isso que dá tudo errado E eu falava Nossa, o cara pira, né? Que que tem a ver Que maluco Mas tudo bem e tal Enfim Hoje as coisas mudaram um pouco Mas mesmo assim Eu Foi uma coisa intelectual mesmo Que me conduziu O humor e a intelectualidade Que me conduziram Que é uma das coisas que ele fala Que é Dersi Gonçalves com Platão É isso mesmo E Quando começou essa coisa de O pessoal falar de seita, né? Porque todo mundo fala Ah, os Olavete Porque tem os Olavete malucos mesmo Mas não tem nada a ver com o Olavo Tem a ver com os maluquices dele E ele só nos enche o saco Em vez de estar em nosso lado É, exatamente Porque a gente não é Olavete o suficiente A gente não gosta do suficiente Porque o Olavo também não é Olavete o suficiente É, nem ele É E E eu tive uma experiência pessoal De seita mesmo Eu vi gente Que eu gosto muito Participar disso E Meu Tipo Os caras não sabem Eles estão falando Do que é uma seita Você não sabe o que é uma seita É É É um negócio muito assustador Claro Que tem elementos Justamente porque Um cara que vai criar uma seita Se ele olhar uma estante de microfone Vai falar Ah Tipo Vai É Vendo o cara Que admira qualquer coisa Tem a vulnerabilidade do Tem a ver com o cara Que tá ali Então o Olavo fala Coisas E ele realmente é um cara carismático Tem Fala a verdade Algumas coisas né Que são muito Mais que a média Que você vê por aí Então Aquela coisa O cara se encanta Num nível muito maior Mas não quer dizer Isso Eu queria dar um recado Assim tipo Cara seita não é nada De vocês viajam É A gente é muito normal Menos o Morgan Não tem seita argumentante Tirando o Morgan Aqui todo mundo aqui É muito normal E Enfim É É isso Como a gente tá falando do Olavo Eu achei Que era importante Falar desse assunto Porque Enfim As pessoas às vezes Perdem umas coisas legais Que ele fala Só porque Só por causa de bobagem Ai meu Deus É no aniversário dele Escrevi no Censo Um artigo lá A parte de Frescuriti Valeu Olavo de Carvalho Porque eu tava justamente Pegando todos aqueles elementos Que assim Tudo crítico do Olavo de Carvalho Vai falar Aquele astrólogo Vai falar Da Pepsi Vai falar Qual é o outro Que ele refutou Newton Que você explicou muito bem No último programa É O Newton Isso era uma coisa Que me incomodava um pouco Porra O cara também Refutou Newton Refutar Newton Não Pior que foi um amigo físico Meu né Aliás Eu vou dar uma dica aqui Que o Olavo Ele dá mais ou menos Essa dica Mas assim Todo mundo quer entender Como é que você pode ser inteligente E inteligente em diversos assuntos Nós que somos inteligentes Em diversos assuntos E a gente nunca erra Porque a gente tá sempre certo Nesse programa Que em discordar a gente tá errado Eu vou te dar a dica de ouro Cara Converse Para de Quando você vai pro bar Ao invés de você falar de mulher Fala tipo Você tem um amigo advogado Fala E como é que tá seu trabalho Ah como é que Me explica Qual que é seu trabalho O que é que você faz Pode botar umas mulherzinhas no meio também Pode botar mulher no meio Senão vai deixar Os caras já são nerd Que ouvem isso aqui Você ainda vai botar os caras Não mas inclusive Não vamos reproduzir Aí fodeu né Aliás Uma coisa na qual Uma coisa na qual Concordo Loucamente com o Olavo É o seguinte Beleza e inteligência Estão muito atreladas Bem ao contrário do que se diz É muito difícil Você ver mulher Bonita Que seja A não ser na Globo A Globo é o único lugar Que você vai ver Mulher que é bonita E que é burra Mas geralmente Na vida real Na vida concreta A mulher inteligente Ela costuma ser A mais bonita E o contrário também Não é o caso É igual Então Igual a gente Porque você é uma mulher Só inteligente Exatamente Igual a gente Você era mulher agora Não calma Essa coisa de identidade de gênera Você não sabe mais O seu pai ainda complica A coisa Inclusive você vai pra Fefeleche Eu tava falando com uma lei Antes da gente gravar aqui Tipo É um grau de feiura E de burrice Tudo junto É incrível Mas o que enfeia É a ideologia Antes e depois Da federal As meninas bonitas Elas ficam feias Porque elas acham Que aquilo Deixa mais atrair Mas é atrelado Entendeu É isso que eu tô falando É uma coisa atrelada Não Eu tava falando do Olavo Do saco de Pepsi Não sei mais o que Então converse com as pessoas Certo Tipo Pergunte Eu tinha amigos físicos Aprendi física desse jeito Porque eu tinha uma aula particular Ali na minha frente E sem precisar fazer conta O cara ia lá me explicar Não Esse negócio de teoria da relatividade É assim Ah tá Bom Em 10 minutos É que é a diferença Entre você entender um assunto E você praticar Você não vai ser um físico Que vai construir uma bomba atômica Mas você entendeu o lance Exatamente Acabou o problema Então essa é a dica Porque vão falar Ai mas você acha que você vai aprender Em duas horas É pois é Não mas eu aprendo muito mais Em 15 minutos Conversando com uma pessoa Do que em tipo 10 horas Lendo paper Enfim Então gente Este foi o Guten Morgen Estes são os meus amigos Que são melhores do que os seus Certo Sem dúvida Isso aí não tem Nem tente concorrer Meu filho Não se esqueçam Então de acessar O site da Panela Que onde foi gravada A voz do Malê Pané.la Melhor endereço do universo Sem ponto com sem nada Ah aliás Não sei se vai dar tempo De vocês ouvirem isso Talvez esse programa Só vá pro ar Na semana que vem Mas a gente Talvez teve E vocês perderam Os jogos da Panela Que teve Que tiveram aqui Aqui na Panela Sábado Dia Dia 26 Dia 26 Esse provavelmente Deve ter perdido Junho Não mas A gente vai fazer isso Recorrentemente Por isso que eu estou fazendo Propaganda Não sou anta Então vão ter sempre Jogos da Panela Aqui com Eurogames Jogos de tabuleiro Que são nerd Mas você não precisa Aprender as regras Em 48 horas Lendo 400 livros Porque alguém vai conversar Com você Vai ser rapidinho E é muito divertido Tem o sanduba Do meu pai Melhor cozinheiro Do universo Ele é um pouco Exagerado Vocês podem perceber Do mundo Talvez É Exatamente E é isso É muito divertido A gente conversa Às vezes o Morgan Quem vem Quem vem Quem é fã Pode ver Pode encostar No meu braço A esquerda Lá no nosso No facebook Tem jogos de panela Facebook Barra jogos de panela E vocês podem acessar Então tipo Se vocês perderam isso Provavelmente vocês já vão ter perdido Mas no próximo Vocês venham pra cá Não se esqueçam também De contribuir Em nosso Patreon Nosso Apoia-se Assim vocês vão ter acesso A nosso conteúdo exclusivo Que de novo Obviamente deu muito atraso Mas a gente já tá acertando Isso por causa de um monte de mudança No site também Vão ter algumas diferenciazinhas aí E assinem nosso feed Não importa onde você esteja ouvindo Esse podcast Vai lá Tipo Assina Pode ser iTunes Pode ser Wecast Onde quer que seja Isso aí faz toda a diferença pra gente E comentem Vão lá Tanto Pode ir lá no SoundCloud No iTunes E comente lá também Fala assim Olha Gostei Ponto Dê sua notinha lá Isso aí vai fazer toda a diferença pra gente Então gente É isso Parabéns Parabéns ao Josias Parabéns ao Mateus Batso também Parabéns ao Malê Que aparece no filme Parabéns a vocês Muito obrigado gente Muito obrigado a todos pela audiência Obrigado a você Nos ouvimos na semana que vem Guguta e Morgan Vamos terminar com Ursinhos Carinhosos Ah tá bom Não vai ser Ursinhos Carinhosos Então vamos falar de urso Já que todo mundo reclamou Que o filme não tem assassinato de urso Genocídio ursístico Que música que a gente termina Então meu amigo A gente vai terminar com uma música De uns caras que você adora Que são hippie né Puta que pariu São hippies Olavo também adora Jerry Garcia É Ted Bear's Picnic Ted Bear's Picnic Então Guguta e Morgan em Brasília Nos ouvimos na semana que vem If you go down To the woods today You're sure of a big surprise